Com muito prazer que a gente os recebe aqui, nesse momento, nesse dia que a gente está falando de tecnologia, na nossa semana pedagógica. Eu não vou demorar muito, porque a gente, na verdade, tem um ilustre convidado aqui para falar com a gente hoje. Só queria reforçar algumas questões da reunião de ontem, de CTS. A gente meio que... o professor Christian estava lá, eu peço desculpas, eu não consegui estar, porque eu estava na de empreendedorismo, mas a gente queria dizer que, do ponto de vista metodológico, o nosso apoio da CAP continua extensivo a vocês. Foram colocadas aquelas... as nove primeiras aulas. É claro que aqueles temas, as semanas destinadas à ciência, destinadas à tecnologia, à sociedade e CTS, tem como base o livro que a gente está trabalhando, o professor Basso, que hoje vai fazer muitas provocações, então a gente vai ter muitos elementos para rechear essa nossa aula. Então, os links de cada área, os links de como cada professor vai se apropriar dessa bibliografia, isso é muito importante. Então, isso a gente queria deixar bem claro. Claro que, quando a gente falar de ciência, vocês vão abrir um leque aqui de subtópicos, que vai ser pertinente à leitura, que cada um também faz desse referencial bibliográfico. E nós queremos acompanhá-los, ajudá-los nesse momento, porque é um início. Então, a partir da semana que vem, a CAP vai procurar os grupos. Então, vou procurar o grupo da engenharia, semana que vem, ver um horário que a gente possa conversar um pouquinho, procurar o grupo da arquitetura, procurar o grupo do CCL, para que a gente possa dar o suporte que vocês precisem para essa organização da disciplina. Já vai ser o segundo semestre que a gente vai oferecer. O primeiro semestre foi um semestre de descoberta. E agora um semestre que a gente vai começar a consolidar essa proposta. Qualquer dificuldade, qualquer mesmo, porque a gente está nesse processo de início. Nós estamos começando uma disciplina muito importante para a nossa universidade, porque ela existe em todos os cursos. E a gente sabe que, todo começo, a gente precisa crescer juntos. Então, contem conosco, CAP, com o professor Gerson, que eu já vou passar a palavra, com o professor Christian. E a gente quer sempre somar dentro das propostas que vocês vão trazer para cada disciplina. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o professor Gerson, que vai fazer a mediação de hoje. Já agradeço também a presença de todos. E vamos começar, então, o nosso workshop de CTS. Boa tarde a todos. Eu me sentei aqui porque eu fiquei com a incumbência de apresentar o doutor Walter Basso, e o currículo dele é extenso. Então, ficar de pé ali eu ia demorar um pouco, ia me cansar. Então, eu vou fazer essa apresentação e, desde já, agradecer. O doutor... Fique à vontade. Sim, esse problema é pessoal. Está bom. Perfeito. Nós agradecemos muito ao doutor Basso, que gentilmente aceitou o nosso convite para estar aqui neste workshop. É uma alegria para nós tê-lo aqui nesta tarde. É importante ressaltar que toda a nossa fonte inspirativa nasceu exatamente das discussões que ele tem promovido há muito tempo e, portanto, é um dos pioneiros no Brasil. Inclusive, o livro-texto que nós usamos é um livro que ele organizou e traduziu juntamente dentro do seu núcleo de estudos e, portanto, tem servido como referência para nós. E nós, ontem, indicamos esse livro para que todos os professores trabalhem nessa primeira parte, esse núcleo comum. Esse livro é um livro de introdução aos estudos CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade. E, portanto, ali nós temos, não um engessamento, muito pelo contrário, vocês verão, ao lerem o livro, ao se apropriarem do livro, perceberão que ele abre múltiplas janelas, múltiplas possibilidades de discussão, e é exatamente isso que a gente quer. Garantir a construção, a definição, a clareza do que significa esse campo de conhecimento, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Perfeito? E, na sequência, também criar uma massa crítica entre nós, para que nos somemos a outros grupos que existem no Brasil, para que possamos também dar a nossa contribuição. Uma contribuição que, em alguns lugares, começa no ensino médio. É o caso da Espanha, por exemplo. Então, nós ficamos muito felizes com a introdução desse componente curricular na nossa universidade. Sabemos do tamanho do desafio e temos o doutor Walter Basso aqui, nessa tarde, para nos ajudar nesse processo de construção. Eu gostaria, então, de ler rapidamente algumas informações sobre o doutor Walter Basso. O doutor Walter Basso é engenheiro mecânico, doutor em educação e pesquisador em educação tecnológica e CTS, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Professor do Departamento de Engenharia Mecânica e do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina. Atua como membro do Conselho Editorial de várias revistas sobre educação no Brasil e no exterior. Possui mais de 170 artigos e 7 livros publicados. Colaborou com 4 capítulos em livros de outros autores. Participou de mais de 160 congressos, seminários, aulas magnas e outros eventos nacionais e internacionais como palestrante. Um dos fundadores do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Tecnológica, o NEPET. NEPET? É o seu atual coordenador. Trabalha ainda como colaborador na organização dos países ibero-americanos. Então, sem mais delongas, nós vamos passar a palavra para o doutor Walter Basso. Eu pediria ao doutor Christian, que também vai participar da mediação, que também tomasse assento. E depois, doutor Walter Basso, fique à vontade, se o senhor quiser circular, enfim... E nós vamos fazendo aqui as anotações e observações, questionamentos. Teremos também um momento em que vocês poderão fazer perguntas diretamente ao doutor Basso. E, portanto, vamos, nesse período de tarde, aproveitar bem este momento, porque isso trará, com toda certeza, muitos benefícios para a nossa universidade. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o doutor Walter Basso. Creio que sim. A princípio, é para funcionar. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu quero dizer que estou muito honrado de novamente estar aqui na Mackenzie. Eu tive o privilégio, e digo privilégio mesmo, porque é uma instituição que eu tenho grande respeito e admiração, e que eu tive o privilégio disso. Se eu não me engano, há dois ou três anos atrás, estar aqui promovendo ou participando de uma palestra lá no Amfiteatro Grande, e que, depois de 15 dias, eu voltei para fazer especificamente outra palestra para o pessoal da engenharia. Antes de mais nada, muito obrigado ao Gerson, à Ana e ao Christian por esse convite, porque eu fiquei surpreso mesmo ao ser chamado, não pelo fato de ter lembrado o meu nome, eu vivo por esse Brasil, afora, e caminhando, e falando muito sobre isso, mas pelo aspecto do evento que aqui estava sendo promovido. Talvez a Universidade Mackenzie seja a primeira no Brasil, e talvez na América do Sul, a estar pensando nessas questões em todos os níveis da universidade. Porque, geralmente, quando se fala em CTS, o pessoal pensa, ah, lá para as áreas humanas, ou então lá algum engenheiro maluco que não tem o que fazer, fica falando essas bobagens aí. E eu fiquei muito surpreso em ver que isso é para todos, ou todas as áreas aqui da Mackenzie. Eu sei que muitos professores, e nós vamos ter um embate meio acalorado aqui hoje, porque isso implica em ter um embate bastante acalorado, porque nós estamos em um mundo muito conturbado. Nós estamos em uma encruzilhada da educação que requer muita atenção e velocidade em nossa parte. O mundo aí fora está andando a 100 km por hora e nós parecemos cagados a 10 km por hora na educação. E por mais que nós queiramos dizer, ah, bobagem, isso é coisa que vai aprendendo sozinho, vai na internet ou em casa, essas frescuras aí de falar em sociedade, é que nós queremos a técnica pela técnica. Nós temos que ter um cuidado imenso, porque nós estamos entrando em uma enrascada que nem nós sequer sabemos qual é. Tanto é verdade que se vocês forem olhar pelo título do que eu pretendo conversar com vocês hoje, eu gostaria de 30 dias para falar tudo sobre o que eu gostaria de falar, vocês vão ver que pouco tem a ver com o CTS ali, entre aspas, a sigla. Mas tudo isso é CTS. E para que sejamos bastante claros no que nós vamos conversar, a sigla CTS pegou também muito fetichizinho, ficou moderninha, porque, ah, porque nosso curso tem CTS. A gente não tem nem ideia da dimensão do que a gente quer dizer com a relação ciência, tecnologia e sociedade. Não há sentido em falarmos em ciência e tecnologia sem falarmos em sociedade. São esses dizeres por aí que nós temos que começar a trabalhar com muita responsabilidade, porque todo mundo acha que país desenvolvido ou civilização desenvolvida é aquela que detém a ciência e a tecnologia. Que grande erro nós estamos comentando. Muito entendido. Na minha visão. O que nós estamos fazendo? Para quê? Por quê e para quem que nós estamos fazendo educação nesse mundo? Não falo nem no Brasil só, não. E por isso que eu digo da minha felicidade de ver esse tipo de atividades sendo desenvolvidas na maquiagem. Eu conheço o professor Benedito há muito tempo de nossas idas e vindas nesses cursos de engenharia da vida por aí. E a gente sempre comungou dessas preocupações na falta, às vezes, de muita reflexão na educação que nós estamos fazendo. Eu vi hoje pela manhã um pedaço do que foi discutido ali sobre ensino à distância, educação à distância e não sei o que, conhecimento profundo. Todas coisas importantíssimas, fundamentais. volto a ser chato. Por quê? Para quê? E para quem? E nós que temos a responsabilidade, não sei, pode ser que algum desses professores que estejam aqui, eu sei como é que essa coisa funciona, deve estar dizendo, ah, eu estou dando essa disciplina porque me obrigaram e vou ter que fazer isso. Vocês não têm ideia da responsabilidade e nós vamos rapidamente conversar um pouco sobre isso. Talvez seja bom contextualizar um pouco o porquê que o engenheiro mecânico está aqui falando esse tipo de coisa. Isso aí devia ser lá do pessoal, da filosofia, da sociologia, afinal de contas, eles não têm muito o que produzir durante o dia, então eu fico falando bobagem. O pior é que eu não estou brincando. Existe esse tipo de pensamento nas universidades como se fosse uma coisa assim de, ah, meu campo de saber é mais importante. Cara, estamos todos no mesmo barco. Não tem mais essa coisa de área de responsabilidade perante problemas que são multifacetados nesse mundo contemporâneo aviltado que nós temos hoje em dia. E talvez por isso o título da minha palestra aqui, deixa eu ver se me lembro aqui. Eu gostaria de ver, acho que vou falar de lá que daí eu fico vendo o computador na minha frente e daí posso seguir. É verdade, me dá licença aí. Eu sou meio anarquista para fazer essas coisas. vamos lá. Oi? Eu passo aqui, não. Então, aspectos da Revolução 4.0 e suas variáveis contemporâneas na nova equação civilizatória. então foi mais ou menos isso que eu vim vendo nessa minha longa trajetória e eu gosto de contextualizar quando estou falando. Eu sou engenheiro mecânico. Eu fiz engenharia mecânica na Universidade Federal de Santa Catarina que com o maior prazer do mundo eu digo que talvez seja um dos melhores cursos de engenharia mecânica do mundo e não estou exagerando, mas no aspecto técnico. Ele é muito capaz no aspecto técnico. E eu fui me incomodando na qualidade de professor. Eu dava uma disciplina chamada Introdução em Engenharia, inclusive tem um livro produzido nessa área que talvez seja hoje utilizado em quase todas as universidades do Brasil. Acho que aqui também é. E que nós começamos, eu e o professor Luiz Teixeira do Vale Pereira, a quem eu devoto aqui uma gratidão imensa por ter me proporcionado tantas reflexões na vida em função do que eu fui aprendendo com ele. E ao começar a trabalhar as questões técnicas, eu era professor de mecânica dos fluidos. Era, já digo era, porque não estou mais lecionando isso. Mecânica dos fluidos, termodinâmica, em suma, na área da termotécnica que a gente fala. E eu fui me incomodando com esse tipo de coisa na medida que eu ia sendo professor e só ensinava coisa técnica pela técnica como se o fator humano estivesse absolutamente distante desse tipo de coisa. Isso foi me incomodando de tal forma que depois de fazer o meu mestrado também na área da mecânica dos fluidos, eu trabalhei com energia eólica, talvez lá naquelas priscas eras eu já tinha um pouco de preocupação com essa questão energética e me deparei com um problema na energia eólica. Fui trabalhar com rotores e savones para verificar como é que a gente transformava a energia cinética dos ventos em energia mecânica útil e posteriormente em energia elétrica. E aí eu comecei a me assustar. Digo, opa, o buraco é mais embaixo. Isso lá pelos idos de 1980. E senti que o nosso ensino, e eu falo da área de engenharia porque eu sou engenheiro, mas era em todas as áreas, na medicina, na culinária, no balé, na sociologia, na filosofia, estava treinando alunos. E nós seguimos treinando alunos. Nós raramente estávamos trabalhando com nossos alunos a questão reflexiva, a questão analítica, a questão sem... Ou seja, nós não estávamos trabalhando educação, nós estávamos trabalhando treinamento. E eu sentia que a coisa ia complicada para a frente. Não é possível. Treinar, a gente é treinando um cãozinho, a gente pega, joga um pauzinho lá até que, na décima vez, ele vai trazer na boca. Aluno não é isso. Estudante não é isso. Cidadãos não são isso. E talvez por isso que nós estejamos pagando esse preço tão caro nesse país hoje em dia. Não é de graça que nós estamos com essa barafunda e que ninguém mais entende absolutamente nada. As instituições completamente falidas, a população completamente apavorada com o que vai fazer ou o que vão nos fazer, e nós estamos sem sentido de reação. Isso se chama falha educacional. E talvez por isso que eu esteja falando para vocês aqui numa nova equação civilizatória. É complicado a gente só ficar dizendo porque aquilo não funciona, aqueles caras não falam... Sempre eles, nós... Me deixa fora disso, eu estou aqui fazendo o meu... Eu estou dando aula, etc, etc, fazendo o máximo possível que eu posso. Aí que vem a nossa responsabilidade. No almoço, conversando com a professora Ana, a gente sempre tem esse tipo de comportamento, e aí o que nós estávamos comentando. Como quem diz, alguém é culpado por isso, eu não. Então isso começou a incomodar muito na minha vida de professor de engenharia. e eu resolvi, eu resolvi, em 1988, com o professor Luiz Seixeira, escrever um livro chamado Introdução à Engenharia. Para quem não conhece, vale a pena conhecer, onde nós já trazíamos nesse livro uma preocupação pequena, muito pequena, de perguntar para os nossos alunos por quê, para quê e para quem que eles estão fazendo engenharia mecânica. Os nossos alunos entram na roda viva da universidade, eles também, não sabem nem o que está acontecendo por aí, e nós tocamos na disciplina, e pá, e pá, e pá, e eles vão fazer um currículo, daí sai do curso, dá uma chacoalhada e vira engenheiros. É esse tipo de mentalidade que nós temos que perder. E daí muitos de vocês, eu sei que nesse processo novo, parece que é um ano e pouco, que vocês estão tentando trazer, não sei se uma disciplina, CTS, ou o que quer que seja, é isso que nós vamos ter que discutir, eu não sei se é uma disciplina ou é uma concepção filosófica e epistemológica dos professores em relação a essa questão. Uma disciplina não vai solucionar, vai ajudar, mas se o professor não pegar isso como um outro tipo de comunicação que ele tem que ter com seus alunos, e não é comunicação verbal do que eu estou fazendo aqui, não é uma transmissão de pensamento positivista que vai solucionar os problemas absolutamente relevantes que nós temos na civilização contemporânea. é um procedimento epistemológico, é uma sensação de professor de saber o seguinte, eu não ensino, eu construo junto com meus alunos conhecimentos. Essa coisa de ensinar é muito antiga, como é que eu ensinar alguém? Ah, mas eu não sei mais o que fazer com meus alunos, eu não sei mais como ensinar. Claro, nós vamos gastrando a capacidade reflexiva deles desde que eles entram na universidade, por mais contraditório que possa parecer. Eu sei que é duro o que eu estou falando aqui, alguns devem estar pensando, ah, vem esse maluco e falar bobagem, eu já cumpro o meu compromisso com uma dificuldade imensa, porque as condições, isso, a gente tem muito chorão em muitas coisas. Então, quando eu comecei a sentir esse tipo de questão, e por que eu estou contextualizando isso, até para poder entrar nesse árduo assunto e nesse complexo assunto que nós vamos falar daqui para frente, eu comecei a sentir isso e fui procurar ajuda. E eu precisava fazer o meu doutorado na área humana. Eu até nem gosto muito dessa dicotomia área humana e área tecnológica. Lá em Santa Catarina, inclusive, na UFSC, nós temos o privilégio de ter um riozinho de merda que corta... É verdade mesmo, a gente tem um pouco... Oh, como fala best... É isso aí mesmo, é espeto de pau na casa do Ferreiro. Todo mundo, ah, porque nós temos que pensar no meio ambiente e disciplinas maravilhosas e não sei o quê. E o riozinho de merda segue lá. E ele nos divide entre a área humana e a área tecnológica. A área tecnológica rica, a área humana pobre, obviamente, a área tecnológica com projetos, vou produzir, 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 e a área humana lá meio... Até que diminuiu um pouco em certas questões, ultimamente, essa diferença exorbitante entre financiamentos, etc., etc. E eu senti que eu precisava desse tipo de questão e fui lá fazer o meu doutorado em educação. Bom, não vou nem contar o que foi a guerra para eu conseguir licença no meu departamento para ir fazer doutorado em educação. Engenheiro querendo fazer doutorado em educação. Meu Deus do céu. Ou enlouqueceu, coitada, não consegue ser engenheiro. Eu não estou brincando, eu sofri muito bullying, mas eu acreditava no que eu estava fazendo e resolvi ir para a frente. Daí o departamento, num sinal de muita bondade, me concedeu a possibilidade de eu ir fazer o doutorado no outro lado do rio, desde que eu continuasse com introdução em engenharia, que era a minha disciplina, eu continuasse com mecânica dos fluidos, que era outra disciplina, que eu continuasse como coordenador do curso, que eu continuasse como subchefe do departamento e daí eles me davam licença para eu ir fazer nesse intervalo o meu doutorado. Eu sabia que eu não tinha outro caminho e eu topei. E terminei meu doutorado em três anos, como nunca ninguém terminou lá antes de quatro anos. Por quê? Porque eu acreditava numa mudança de paradigma. Aliás, eu li um livro do Thomas Kuhn, que alguns de vocês já vêm conhecer, A Estrutura das Revoluções Científicas, e a gente sabe que quebrar paradigmas é uma das coisas mais complicadas que existem, até porque nós gostamos da nossa zona de conforto. Ninguém me incomoda, eu faço o que faço, e por aí vai. E fui fazer meu doutorado na área de educação. Claro que para arranjar um orientador também não foi fácil. Graças a Deus tinha um físico mais louco que eu lá e ele me orientou. O professor Angotti, que é uma figura extraordinária, que ele já tinha trabalhado com o ensino de engenharia na qualidade de professor de física e sentia que esse tipo de questão existia. Quando eu estou falando aqui em engenharia, é porque é o meu mote, mas não é diferente se alguém que seja advogado, ou que seja médico, ou que seja sociólogo, pode ver que todo esse tipo de problema a gente tem nas nossas áreas específicas. Depois de fazer isso, então, eu fui para a Espanha e lá eu fiz o meu doutorado sanduíche, onde eu conheci a tal de referência ciência, tecnologia e sociedade. Aí eu vi que realmente, isso em 1998, eu vi que realmente nós estávamos absolutamente atrasados em entender o que é essa produção de ciência, de tecnologia em relação à sociedade. e por aí eu comecei a escrever, comecei a trabalhar com o professor Luiz Teixeira e nós fundamos aquele grupo que ali embaixo vocês têm aquele endereço que eu gostaria que vocês copiassem e nos visitassem de vez em quando, que é o www.nepet.usk.br que inclusive ali existe uma disciplina, já que para aqueles que estão mais assustados de como fazer essa disciplina, tem uma disciplina que nós fazemos com os nossos alunos de engenharia mecânica e que tem todas as aulas descritas. O que nós fazemos nas aulas? Como é que a gente faz nessas aulas? Qual é a matéria que a gente utiliza e quais são os objetivos que a gente quer com isso? Eu continuo insistindo que acho que uma disciplina só não é a salvação da lavoura, mas elas nos servem pelo menos de fundamentação para trazer os outros professores para esse tipo de questão. E quando eu estou falando aqui com vocês hoje eu não estou muito preocupado com os alunos não, porque geralmente a nossa primeira tentativa é dizer mas os alunos não querem mais nada com nada. Quem não quer mais nada com nada somos nós. Nós estamos assustados com o que nós temos pela frente em termos de educação com os nossos alunos. Os alunos querem tudo, eles estão cada vez mais perdidos, eles estão abarrotados de informação e estão precisando de orientação para ver o que fazem com essas informações. Agora nós temos um problema muito grande entre os professores. Nós não lemos mais. Nós não pegamos mais um livro, quer dizer, eu estou generalizando, claro que tem as pessoas que fazem isso, pegamos um livro lá em dois dias, lemos esse livro, daí que em dois dias pegamos mais um livro. Não adianta nós queremos acreditar em milagres na formação dos professores apenas na questão metodológica, pedagógica, didática. Isso é complementação de um posicionamento epistemológico e ideológico, seja de direita, de esquerda, de centro, de baixo, de cima, não interessa, mas a pessoa tem que começar a tomar posição. É o que está acontecendo hoje nesse país aqui. Nós não temos mais argumentação para discussões, não existe mais diálogo. Não existe mais reflexões em cima de problemas. Então é o coxinha, é o abóbora, é o mortadela e as pessoas não conseguem mais conversar. Não pense que é porque é uma questão de ideologia firme, é porque não tem mais argumentos. E nós estamos pagando um preço muito caro. A gente não tem ideia do preço que nós estamos pagando sobre esse atraso educacional que nós estamos tendo nesse país. Não são números que dizem lá do PISA, porque não sei o quê. Não, é a nossa formação intelectual. Ou nós resgatamos essa questão reflexiva, essa questão do porquê, para quê e para quem que nós estamos fazendo educação, ou nós vamos estar no mato sem saída. E vocês estão com uma oportunidade, eu estou dizendo isso com toda a sinceridade da minha alma. Eu mudei como pessoa, eu mudei como cidadão, como pai, como marido, como tudo, na hora que eu senti a necessidade dessas questões para nós trabalharmos. A questão dos valores, mas não estou mais falando só em ética, aquela coisa de nominar alguma coisa. A questão dos valores de resgatar tudo. A arte, a música, nós estamos perdendo tudo isso, gente, em prol da tal de tecnologia que é inexorável e que não sei o quê, temos que processos e processos, temos que ensinar os alunos a desenvolver cada vez mais a inteligência artificial, a internet das coisas, a fábrica sem operários. Para quê? Por quê e para quem? Nós estamos dando um baita tiro no pé. Eu estive na Espanha agora fazendo essas discussões sobre engenharia 4.0 e reuniu vários intelectuais de toda a Europa lá e a pergunta era o seguinte, o que nós vamos fazer com essa civilização sem trabalho? Inclusive, por mais contraditório que possa parecer, nós estamos matando o próprio capitalismo. aliás, saiu um artigo muito bom esses dias do professor Richter falando o seguinte, eu tiro no pé do capitalismo. Todo mundo diz, agora com a internet das coisas, ninguém vai mais precisar comprar nada, a gente pode fazer em casa. Com a fábrica sem operário, imagina, não precisa mais operário, olha o lucro que nós vamos ter, nós colocamos matéria-prima aqui e sai o produto aqui. Não precisa nem luz dentro da fábrica. São só computadores que vão ser dirigidos por dois engenheiros especializados em software, seja lá o que for, e nós estamos ali produzindo o que? Dois mil operários produziam, até o próprio Henry Ford ia estar dando voltas no túmulo. Que ele sempre dizia, nós temos que ter vendas de produções, sim, e temos que pagar bem nossos operários para eles comprarem o que eles estão produzindo, porque senão nós vamos vender para quem? Claro, eu estou fazendo aqui uma miscelânea de coisas, até porque esse assunto que nós estamos discutindo é uma miscelânea de coisas. trabalhar CTS, se vocês querem ainda a sigla CTS, isso serve para vocês que estão organizando esse tipo de coisa, trabalhar CTS é exatamente isso, é não confundir desenvolvimento tecnológico com desenvolvimento humano, uma coisa não é igual à outra, porque as pessoas dizem, não, um país só vai ser desenvolvido humanamente e se tecnologicamente ele for desenvolvido. é claro, eu sou um tarado em tecnologia, eu sou engenheiro, eu adoro tecnologia, mas não só para mim, não adianta eu estar dormindo em cima de tecnologias de ponta e o resto da população se arrebentando em função de uma civilização que não sabe nem para onde está indo. Não precisa ir muito longe, nós moramos em São Paulo, quer dizer, vocês moram em São Paulo, eu vim do aeroporto para cá hoje de manhã e passei perto do rio Tietê, se eu não me engano, passa, não é? Não, é quando está lá em Guarulhos, não é? Se passa ali, é outra coisa que na Universidade Federal de Santa Catarina é mais pequenino, mas aqui também é merda pura passando ali. Vamos ver no que vai dar, talvez venha uma tecnologia que vai dar conta desse tipo de coisa. São essas questões que nós temos que discutir em CTS, e não é só na engenharia, não. Não é só o CTS para dizer, ficar lá daquela coisa retórica dela, porque aqui nós temos a ciência, que a ciência é isso, a tecnologia é isso, a sociedade é isso, então dá CTS. Claro que isso é um compito para a gente poder ter uma noção de como começar a fazer esse tipo de coisa. E CTS foi importante mesmo na década de 70. Tanto é verdade que eu estaria sendo o cara mais contraditório do mundo, como o livro-chefe é esse aí, que está aí na mão do Gerson, que é ciência, a tecnologia e sociedade, e o contexto da educação tecnológica. Eu não escreveria mais com esse nome hoje. Esse aí é de 2017, porque vem vindo. Porque eu acho que hoje nós temos que falar nisso aí, na equação civilizatória. Ela é muito mais complexa do que realmente. E o que é? Quem fez o primário sabe que uma equação tem um sinal de igualdade, e eu colocaria nesse sinal de igualdade, nesse lado, o desenvolvimento humano, e, no outro lado, todas as variáveis contemporâneas que variam de dia a dia. Nós não temos ideia, gente. Não estou querendo assustá-los, porque eu também me assustei. Há três meses atrás, há três anos atrás, eu comecei a ler alguns livros sobre inteligência artificial, sobre a Revolução 4.0. Nós não temos nem ideia do que está acontecendo nesse mundo. Nada. Nós não temos ideia. Hoje foi bonito lá que a gente viu várias coisas. A gente fica... Imagina, hoje, se a gente falar em turco, de repente tem um translator lá que... E daí? É bom? É ótimo. Mas para quê? Por quê? E para quem? E essas questões nós não estamos mais discutindo na escola. E não pense que com isso eu estou dizendo para amolecer a questão da matemática, da física, do mecanismo, seja lá o que for, por exemplo, nas escolas de engenharia. Não. Mas nós temos que começar a ensinar aos nossos alunos, a trabalhar com os nossos alunos, para quê nós estamos fazendo isso? As repercussões do que nós estamos fazendo com isso. Eu fiquei estarecido lá na Espanha esses dias quando me disseram o seguinte, não sei qual é o dado que me buscaram, depois eu fui tentar confirmar e confirmei que o desemprego hoje entre os jovens entre 18 e 30 anos é 61%. E não vamos dizer que a educação lá não é mais sofisticada do que a nossa aqui. Não é uma questão de nós educarmos para o trabalho, é uma questão de nós educarmos para saber como será o trabalho e como nós vamos reverter essa questão. Eu quero uma máquina de solda para não ficar lá um homem soldando e ficando cego em cima de um processo extremamente complicado. Mas a hora que eu tirar esse homem de lar para que essa máquina possa funcionar, eu quero saber o que eu vou fazer com ele em termos de trabalho e em termos de ocupação. Então, são essas questões todas que eu estou querendo trazer a baila para vocês aqui. Quando eu fui fazer meu doutorado nessa área de filosofia, sociologia, essa mescla toda, eu vi que nós temos que ter uma coisa de volta para a nossa formação. Professores, por favor, não me interessa se sejam de universidades federais particulares ou seja lá o que for, voltem a ler. E não nas suas áreas. Então, quem vai se querer, por exemplo, trabalhar a questão de CTS, a questão de equação civilizatória, etc, 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 vai ter que, obrigatoriamente, estar constantemente entendendo o volume de controle com o que ele vai trabalhar. Porque a matemática sabe muito bem no que eu estou falando, volume de controle, e esse nosso volume de controle é o planeta Terra. Não adianta eu ficar aqui dando ah, mas eu estou fazendo a minha obrigação. Claro, se eu sou um professor de mecanismos, por exemplo, eu tenho que saber aquilo com muita profundidade. Mas, paralelo a isso, eu tenho que saber para que eu estou ensinando isso para os meus alunos dentro de um contexto terráqueo que é extremamente complexo. E nós estamos passando por uma época muito turbulenta. Por mais que a gente ache que não, e eu não estou aqui com o intuito de... Vamos dizer, pô, mas que carinha pessimista que me trouxeram aqui para falar para a gente sobre o CTS. Absolutamente. Eu sou um otimista e tenho uma responsabilidade com as gerações que nem sequer nasceram ainda. Nós estamos fazendo uma sacanagem enorme com o que a gente está deixando de legado para esse pessoal em termos ecológicos, em termos principalmente entre valores. Vocês já pararam para ver que a gente não ouve mais uma música bonita? A gente não... Acabou. É tudo coisa massificada para consumir, 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 consumir. Liguem a televisão uma hora dessas, menos na Globo, mas liguem. E vocês vão ver o seguinte, vocês vão ver o seguinte, mas os outros não são diferentes também, mas vão em frente. vocês vão ver o seguinte, as propagandas que nós temos hoje em dia, as imagens não duram mais do que cinco segundos, porque as pessoas não podem pensar, porque a hora que as pessoas começarem a pensar nesse consumo voraz que nós temos hoje em dia, nós vamos para o saco. Posto isso, daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre o que eu quero discutir com vocês, mas antes eu quero passar duas inserções bem pequenininhas de cinco e dez minutos sobre o que eu quero discutir com vocês aqui, sobre o excesso de tecnologia, sobre a perda de valores, etc, etc. São dois vídeos que alguns de vocês já devem ter assistido, mas que eu achei extremamente representativos para o que nós vamos discutir daqui para frente. Não sei quanto tempo nós temos de discussão também, mas vocês também não me deixem só falar e de repente interrompo, etc, etc, etc. Mas antes de eu começar a minha palestra, se é possível aqui, não sei se nós temos entendido o que eu sou um animal, que eu vou fazer. Então, o que eu estou fazendo? Isso aqui, como é que eu baixo aqui, Ana, para... Não, não, eu quero tirar, quero tirar não, quero deixar ali em estampar. Eu quero fazer um filminho para o pessoal, o que está filmando lá não vai conseguir filmar o filme, não é? Vemos, eu vou passar um filme aqui, daí vocês conseguem seguir ali na sua gravação ou não? Sim? Ah, então vai. Você vê? Olha lá, só um pouquinho, vocês têm som aqui? Não, aquele meu... Pode enlistar, não sei se você está... Acho que você está tentando... Acho que você está tentando... Então, ele queria... De fato, você está tentando... Obrigado. Bom, pessoal, presta atenção um pouquinho nisso aqui, que depois nós vamos conversar com uma coisa. Vamos apagar essa mão seguida, estou tentando sair aqui. Obrigado. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar, em 1998, que três anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 ou 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer. Quatro vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100 mil quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de um milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores. Enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Eu falei com um monte de engenheiros da Volkswagen e da Audi. Eles estão completamente aterrorizados com a Tesla. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguro de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe, para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos. Mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessanilização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagino que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde! Teremos companhias que irão construir um aparelho médico, chamado Tricoter, na série Star Trek, que trabalha com seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa sua amostra de sangue e analisa sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificaram praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de 18 mil dólares para 400 dólares em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A Estação Espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de seis andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidade de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo. Será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará fadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de 100 dólares no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturadas são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma? Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína. Porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Existe um aplicativo chamado Moody's. Significa estados de humor em português. Ele já é capaz de dizer em que estado de humor você está. Até 2020 haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagina um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há quatro anos a expectativa de vida costumava ser de 79 anos. E agora é de 80 anos. Atualmente a expectativa de vida aumenta uns três meses por ano. Por volta de 2036 haverá um aumento de mais de um ano por ano. Ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Educação. Os smartphones mais baratos já estão custando 10 dólares na África e na Ásia. Até 2020, 70% de todos os humanos terão um smartphone. Isso significa que cada um tem o mesmo acesso à educação de classe mundial. Estamos vivendo a quarta revolução industrial. Bem-vindos! Bem-vindos! Mas depois nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, tá? Vocês vejam o fetiche disso tudo. Que maravilha! Não tem essa cultura, não. Você vê que eu prefiro uma carne, lembro de um pequeno inseto. Mas em todos os casos, a carne também dá para os dias... Agora, em função disso aqui, eu vou... Mais uma pequena projeção, para depois nós voltarmos a conversar sobre isso. E eu quero dizer para vocês o seguinte, a minha função aqui é provocá-los para nós discutiremos. Não estou dizendo que seja correto, que não seja correto. O fato é, é que nós não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo. E aí vem o modo do ICPS, independente de ser ICPS ou não. E aí vem o modo daquilo que eu digo, que a Mackenzie está dando um passo com muitíssimo aprendo, em começar a pensar em questões que pouca gente está pensando. Está todo mundo esperando para ver o que vai acontecer. E o nosso sistema educacional, seja universitário, secundário, o que mais, continua com o mesmo paradigma de ensinar as pessoas a poderem acompanhar isso aí. Não sei se é o correto ou não é o correto. Por favor, volto a insistir. Mas eu vou passar aqui outro, dois minutos, custa isso aqui, para nós vermos que processo civilizatório nós estamos vivendo hoje. Muitos de vocês já devem ter assistido também. Mas vale a pena assistir. Muitos de vocês já devem ter assistido também. 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 Alô? Alô? Bom, então é isso que eu estou querendo dizer para vocês, que nós estamos falando de questões que são fundamentais na educação. Por isso, de novo, eu pego com muita emoção o fato de nós estarmos fazendo isso aqui na Maquiaz. Vocês estão aqui assistindo um debate que vocês vão ficar com muita puga atrás da orelha. Eu sei que muitos vão sair daqui e vão dizer, ah, bobagem, deixa que eu tirar minhas coisas aqui e saiba o barco. Nós temos uma responsabilidade ímpar. E daí que vem aquela questão, não estou falando em CTS, não, sei lá se é CTS, CTX, CTS mais A, CTS mais I, porque criou um certo, nem aquelas palavras de moda, aprender, aprender, reengenharia, empreendedorismo. Sempre tem o salvador da lavoura para ver o que a gente vai fazer com a educação. Na realidade, o que nós temos que fazer com a educação é muito mais simples do que a gente pensa, que é fazer voltar as pessoas a refletir, a sentir que ainda quem está no timão da coisa, não tem nada a ver com o Corinthians, quem está no timão da coisa ainda é o ser humano. Agora esse fetiche, porque inteligência artificial, veja que beleza. Mas que beleza para quê? Veja, não estou dizendo que a civilização não vai ter que ir ainda, de acordo com a tecnologia, mas quem tem que pegar o timão da história somos nós. E são essas questões que as pessoas começam a dizer, olha, se nós não nos cuidarmos, daqui a pouco a máquina vai tomar o nosso lugar. Não é a máquina. Tem um zéinho aí que deve ter assistido 2001, Odisseia no Espaço, não é? Nós estamos revivendo aquela questão em que ficava aquela briga do computador com o ser humano, em que o computador começou a dar as tintas, dos processos, etc. Nós não estamos muito longe disso hoje. Não tem uma máquina determinada nos ditando o que vamos fazer. Mas os processos são todos dependentes da máquina. Hoje você chega num banco, ah, meu filho, não pode fazer nada, o computador está dizendo isso. Como é que diz? O sistema caiu. O sistema caiu. Isso, exatamente, é a palavra mais clara. Ou seja, vocês já imaginaram, aliás, só para não perder o compasso aqui, tem um livro, anote aí pelo menos na cabeça, chamado O Caos de Tudo. É de um matemático americano chamado John Kest. Aí eu vou falar sobre ele depois. Está ali nas transparências. É que eu faço uma zona desgraçada como estou falando, porque tem tanta coisa para falar, gente, que você acaba ficando angustiado mesmo. De tanta coisa e tão pouco tempo que nós temos para discutir questões prementes. Não são mais questões que a gente pode dizer, ah, depois nós vamos ver que no próximo reforma curricular nós vamos colocar mais outra disciplina. Não é isso que nós estamos falando. E, de novo, eu repito, que bom que isso está pintando aqui na Mackenzie. Mas que não pode ficar nessa nossa reunião aqui apenas, do Bassov aí, muito empolgado, etc., etc. Mas que nós temos que começar a criar um núcleo, um núcleo duro de começar a discutir questões contemporâneas para nós entendermos esse processo civilizatório que nós estamos vivendo. Posto isso, não fui só me apresentar, eu vou começar a falar em algumas questões aqui que eu acho importantes a gente discutir com um pouquinho mais de metodologia, então. Em função do que a gente armou, esse arcabouço que a gente armou, e eu sei que vocês estão preocupados também de que forma que nós vamos fazer isso para estabelecer alguma coisa pragmática dentro do curso aqui, em termos de disciplinas ou não disciplinas, vamos ver mais ou menos algumas questões fundantes para que essa questão dessa reflexão volte a ocorrer. Uma coisa de mão eu já digo para vocês. Leiam, leiam e leiam. Ninguém aprende por osmose. Não me venham achar que com essa maquininha desgraçada chamada celular, nós vamos encontrar a solução para todos os males. Ah, não sei, vou no Google. Por quê? Nós estamos fazendo coisas só superficiais. Então, aquela coisa de a gente parar para refletir, para ter um juízo de valor na qualidade de educadores, nós não estamos mais fazendo. Nós temos que recuperar a capacidade de leitura. E, olha, a hora que a gente recuperar, é outra vida que a gente tem. Por mais que as pessoas sejam remitentes a esse tipo de coisa, ah, mas eu não tenho tempo, minha vida está... Olha, outro paradoxo, não é? Nós temos tanta disponibilidade de tecnologia e ninguém mais tem tempo para nada. Está todo mundo o dia inteiro em cima dessa praga desse celular. É mais ou menos aquilo que nós vimos ali. Eu também tenho, óbvio, adoro de vez em quando estar falando com a minha família. Mas virou uma verdadeira ferramenta corporal. Se o cara sai de casa, sai o celular... É, aquela propaganda da Chevrolet, que o cara sai pelado... O quê? Esqueceu o celular. Daí ele vai para casa, ele pensa que ele vai para casa para botar... Opa, não, ele pega o celular e sai pelado de novo. Mas é mais ou menos isso. Então, são essas questões todas que eu estou aqui fazendo um pouquinho de troça, mas que são fulgrais, inclusive, para esse processo civilizatório que nós estamos falando aqui. É muito complicado a gente falar disso. E as pessoas vêm aqui e, de repente, dizem, pô, o Básio tem razão, a gente precisa... Mas depois sai ali fora e diz, ah, se exploda, vou dar jeito na minha vida, eu já sei que se exploda. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Se nós estamos pensando que nós vamos resistir individualmente, nós vamos para o saco. Só tem um sentido na civilização, hoje como um todo, e aqui não estou falando desse pequeno grupo que está aqui, que se chama coletividade. Olha o que nós estamos vendo no mundo hoje, na Europa, nos Estados Unidos, aquela questão da migração, não, senhores, isso talvez seja o caso mais grave que o mundo contemporâneo vive. A Europa vem com aquela... Ah, porque... O que nós vamos fazer? Eles estão querendo nos invadir, porque aqui nós temos civilização e eles são os pobres coitados lá. Foram lá sugar até o sangue desse pessoal. E agora fico dizendo o seguinte, não, a mesma coisa, os Estados Unidos vão colocar muros físicos, nós não podemos deixar esse pessoal chegar. Não estou nem entrando no mérito da questão. O fato é o seguinte, o problema está posto. E o globo terrestre funciona como se fosse o corpo humano. Não adianta estar com o coração perfeitão, marombado, fígado, bem, e o baço, não tem nada a ver comigo, foi no saco. O pessoal vai morrer de metástase. E é o que está acontecendo com a civilização humana. E quando eu estou falando que todo esse drama, eu não sou pessimista, não. Eu acho que isso tem reversão. E essa reversão se chama educação. Mas educação educada. E não essa educação que nós estamos fazendo para treinar as pessoas para esse mesmo paradigma. Não estou dizendo que a gente não tenha que fazer esse treinamento, entre aspas, para essa sobrevivência. Mas, paralelo a isso, nós temos que fazer com que nós, professores, e os nossos estudantes, e a civilização como um todo, comecem a entender esse processo todo aí. Inclusive, em função de nós entendermos quais são essas variáveis contemporâneas. E a aceleração é tão grande que essa equação que hoje está assim, amanhã já é outra. É esse entendimento que nós, professores de CTS, se vocês querem essa sigla, temos que entender. E não adianta ficar só nesse grupo aqui, não. Ah, esse pessoal é entendido em CTS. Não tem entendido em CTS. Todos os professores têm que entender que, além da sua capacitação numa área específica, ele tem que entender dessas variáveis contemporâneas que estão modificando, inclusive a área específica deles, eles não estão nem se dando conta. Bom, deixa eu experimentar agora aqui e ver se funciona o... É isso aqui, não é? Eu não sou muito chegado a essas coisas. Mas vocês vão me aguentando aí que daqui a pouco... É no meio mesmo? Não. Mas também mesmo, cara, é isso. Um dia eu fui lá agarrar porque caiu uma transparência na época do... Eu fui agarrar a transparência que caiu aqui em cima e foi agarrar no quadro. É aqui, é isso. Vai ter que ser aqui, não tem claro. Quer que mude? Não, não. Só para... Já deixo que eu mudo ali mesmo. Então, aí tem alguns dos livros, inclusive trouxe tem ali na frente se alguém se interessar depois, em que eu me baseio para fazer isso aqui e que o nosso grupo, que eu volto a assistir lá, www.nepeter.usk.br, vem trabalhando há muito tempo. O que é esse grupo? Esse grupo é um grupo de professores de todas as áreas. Tem matemática, tem biólogo, tem sociólogo, tem filósofo, tem engenheiro, até engenheiro tem, né? Tem de tudo lá, tentando trabalhar uma ideia do que fazer para que a universidade comece a ter esse tipo de comportamento. Em que os professores... Eu não estou dizendo para que saia todo mundo por aí especialista em CTS, mas pelo menos especialista em saber o que está acontecendo na sua casa até o mundo contemporâneo. Então, são essas questões que nesses livros ali que lá de Ciência, Tecnologia e Sociedade e o Contenso de Educação Tecnológica, hoje está na quinta edição, 2017, mas, na realidade, eu vou ser bem sincero para vocês, eu já estou reescrevendo isso porque a dinâmica é tão grande, agora, é óbvio que ali tem fundamentações e que a gente sabe que, inclusive, a partir da hora que vocês leem, vocês dizem o base aqui enlouqueceu e então vamos deslouquecer um pouco escrevendo alguma coisa aqui para frente. E nós precisamos escrever muito isso. precisamos escrever, inclusive, para jornais, nós temos que começar a alertar essa civilização que está posta aí. Mas, seguindo aqui, então, depois tem aquele outro Baso Pereira, Baso Gilvânia, conversando sobre Educação Tecnológica, segunda edição, que está falando de Educação Tecnológica, mas, na realidade, é esse prato variado para todas as áreas. Depois tem outro, Baso Pereira, Lice em Irlanda, Educação Tecnológica, em Foques para Ensino de Engenharia, terceira edição, Florianópolis e Tatá. E, finalmente, aquele último que eu escrevi, que eu gosto bastante, modéstia à parte, de técnica e do humano, questões contemporâneas, onde eu discuto algumas literaturas, não é nem muitos conceitos de minha cabeça, não, mas são algumas literaturas que eu acho que servem para poder entender esse processo todo. Então, eu faço algumas crônicas, eram artigos que eu escrevia para uma revista de odontologia, uma revista científica de odontologia, tratando dessas questões e que eu coloco aí, agora, na forma de capítulos, e eu acho que é interessante vocês darem uma olhadinha. Bom, dito isso, vamos em frente, então. Insisto, hein, pessoal, se vocês quiserem me interromper, por favor, fique à vontade. Então, de repente, nesse barato todo, nesse imbróglio todo, sobre o que estamos falando, afinal, o que um barro tanto murmura, afinal, eu não estou entendendo a lógica da coisa. Então, vamos tentar sistematizar um pouquinho essa questão em termos um pouquinho mais didáticos. nós estamos falando sobre variáveis técnicas da contemporaneidade e do que eu chamo hoje de uma nova equação civilizatória em CTS. Essa junção, por que eu estou falando em equação civilizatória? Porque o CTS ficou muito conhecido como, ah, vou ver, vou estudar ciência, vou saber que ela não é neutra, que ela não é dogmática e que ela não é, como todo mundo diz, simplesmente pensando em coisas etéreas, que a ciência não tem nenhum fim de núcleo, não vou deixar de ser ingênuos, ela só funciona com grana, hoje acabou, então, essa relação entre ciência, entre a tecnologia e a sociedade, eu trouxe mais para falar sobre uma nova equação civilizatória, porque parece que ela abarca tudo isso que nós estamos falando. Daí vocês vão perguntar para mim o seguinte, mas como é que eu vou me especializar para trabalhar com os alunos sobre todo esse tipo de coisa? Leiam, leiam, e quando não tiver que fazer, aproveitem para ler. É a única formação que nós podemos ter, claro, eu não estou dizendo que a gente não possa ter um curso de formação, é lá com uma metodologia um pouco explícita, etc, etc, mas a gente só aprende lendo, gente, o teu aprendizado, eu falo isso muito para os meus alunos, eu tenho uma disciplina que é praticamente isso, nós analisamos oito livros num semestre, oito livros, não dão umas três mil páginas, e daí? Não são as páginas, é o conteúdo que ali eu quero discutir, e depois eu vou falar sobre essa disciplina para vocês, os alunos do começo querem me comer, eu e o professor Teixeira, a gente entra na aula, primeiro eu já começo uma disciplina com dois professores, tem coisa mais esquisita, dois professores para uma disciplina, não é? Porque o diálogo que a gente cria entre nós dois lá dentro, inclusive, raramente nós concordamos com alguma coisa, mas não é proposito, é por vontade de fazer discussões, meus alunos, mas professor, escuta, o senhor não está concordando nem com o professor do seu lado, como é que eu vou concordar? Eu não quero que você concorde comigo, eu quero que você comece a refletir sobre o que isso significa na tua formação epistemológica, não na minha, eu já sei o que que eu penso disso aí e posso ser que eu mude, pode ser que eu mude em função do que você venha me dizer sobre aquilo que você pensa, isso se chama dialogicidade, e por aí vai, mas no começo, meu Deus do céu, primeiro que eles se assustam, os caras que estão lá acostumados a fazer uma prova, que pelo menos eu dou a disciplina lá, depois, olha, aqui 30 dias vai ter prova com esse tanto de conteúdo aqui, você toma aquela coisa clássica, a gente acaba com isso, não tem prova nessa disciplina, tem elaboração de artigos, tem elaboração de resenhas, tem elaboração de raciocínios sobre aquilo que ele leu, até os primeiros dois meses de aula, eles querem te engolir, depois eles não saem da tua sala de trabalho, alunos de sétima fase de engenharia, querendo saber, professor, e essa aventura, aqui não dá que eu posso encontrar isso, não dá que eu posso, eles começam a criar uma coisa que é muito comum nos meninos, nos velhos nem tanto, tesão, tesão, é a palavra, a gente tem medo de dizer, mas eu vou falar esses termos para os meus alunos, mas é a linguagem deles, nós temos que ir para o que eles pensam, o que eles querem, começar a mostrar de que forma que eles podem utilizar os tais meios de comunicação que eles têm tão disponíveis, porque eles estão perdidos, que nem aquele filminho que nós vimos ali, aquele gurizinho olhando o que está acontecendo nesse mundo, a pessoa que é afetiva leva a coisa, a pessoa que é amorosa não tem mais lugar, é só a questão do ser sendo vilipendiado pelo tempo, é essa nossa civilização que nós temos, então, é disso que nós estamos falando aqui nessa nova equação civilização, eu vou tomar um banho nesse espaço aqui, isso aí é erro de engenharia, está vendo? Não analisou bem as questões contemporâneas, pode ter um velhinho aqui falando, bom, e outra coisa que eu quero discutir com vocês e que isso, e que isso veio me surpreendendo atualmente, é o que nós chamamos de os impactos e benesses da Revolução 4.0. Ah, você vê hoje o pessoal falando sobre a Revolução 4.0, meu Deus, que facílio, que fetiche, que loucura, que coisa extraordinária, ninguém está vendo os efeitos colaterais extremamente graves e principalmente uma coisa chamada, não é emprego, é trabalho. as pessoas estão ficando completamente acantonadas por essa tecnologia e completamente apavoradas porque, por que que os filhos hoje ficam morando com os pais até os 40, 45 anos? Não pense que é porque eles querem ficar com os velhos lá, que é um tiro no saco, não é? O que eles querem é o seguinte, eles precisam sobreviver e eles não têm mais como fazer isso. Então, são essas questões todas que nós temos que discutir com a nossa gurizada na sala de aula e não fica lá. Uma vez veio uma mãe de um aluno de engenharia aula e disse, professor Básio, eu gostaria de falar com o senhor. Eu digo, pois não, o meu filho está se desmotivando a fazer engenharia. Eu digo, por quê? Ah, porque o senhor disse que é tudo uma palhaçada. Eu digo, não, não é isso, minha senhora. Eu chamei ela, você quando está dando aula lá para a gurizada de 15, 16 anos, você vira de tudo, não é? Cansa de vir menino lá na minha sala, fica lá chorando para que o pai e a mãe brigarem. É verdade, isso é educação mesmo, não adianta você dizer, agora você virou homem, você está aqui na engenharia, já aquelas idiotices, não é? E depois eu conversei muito com a mãe dele, com ele, etc, etc, e mostrei, meu Deus do céu, o melhor aluno que nós temos em engenharia lá hoje. Por quê? Porque ele começou a ver que engenharia não só é técnica pela técnica, ser engenheiro mecânico não é entender de porta e parafuso só. Então, essas questões todas, nós temos uma responsabilidade de trazer para dentro da sala de aula e, de novo, volto a insistir, vocês têm uma responsabilidade do cacete. Por mais que alguns digam, isso é bobagem, isso é frescura, nós precisamos produzir, 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 para quê, porque, para quem não interessa. Seguimos. Sobre o que estamos falando? Responsabilidade da educação em todos os níveis. Da educação infantil ao ensino superior e na educação tecnológica em especial. Porque muita gente acha que educação tecnológica é só engenharia. O ensino é educação tecnológica. O teotologia é educação tecnológica. A própria sociologia é educação tecnológica. A tecnologia não modifica só processos e instrumentos, ela modifica a vida do cidadão. Então, o CTS é isso, gente. O CTS é uma coisa tão ampla que dá uma vontade para o Estado sair por aí estudando o CTS para tudo quanto é canto. Por mais que a gente ache que seja uma coisa que os alunos... Agora, cuidado, eu também não estou aqui dando uma de romântico. Tem que captar muito bem os alunos. ou cooptar a palavra mais... Porque eles vão sempre achar isso um tiro no saco. Eles vão dizer assim, mas imagina, se eu tenho que estudar matemática, física, química, filosofia, seja lá o que for, eu vou ficar perdendo tempo que essas bobagens que não têm nada a ver comigo. Em suma, então, acho que vou sentar lá. Mas isso aqui é feito para o paradigma do professor que fica sentado lá mesmo. Ou seja, se você ficar caminhando aqui para pegar os alunos que ficam lá atrás, você se machuca. Na vida real, também, você se machuca. Então, e para finalizar esse slide ali, novas condições de vida da sociedade humana. Nós temos que ver que essa sociedade humana está modificando todo dia. Ou vocês acham que esse país há três anos atrás é a mesma coisa que agora? Caramba, está bem pior, não? Bom, mas vamos lá. Para quem estamos falando? Para professores de todos os níveis e áreas. Está lá em destaque em branco, não é? Para professores de todos os níveis e áreas. Ênfase especial para os professores das áreas tecnológicas grandes responsáveis pelo projeto e construção da tal sociedade 4.0. Sigo. Para políticos de todas as tendências e que legislam sobre as leis que regerão essa sociedade cada vez mais refém do desenvolvimento tecnológico. Muita gente acha o seguinte, eu estou dando aula na engenharia, na medicina, eu não vou falar em política, imagina isso aí com os políticos. Pô, então, onde é que saíram os políticos? De onde é que saem os políticos? Por isso que nós estamos com essa... Bom, deixa para lá. Por quê? Vocês são bons entendedores, não é? Por quê? Porque nós nos preocupamos na hora da formação nessa agonizada. Para quem é mais velho do novo, eu estou pegando o pé dos velhos, em 1989, para aqueles que são professores de engenharia, tinham 11 candidatos à presidenta da República. Seis eram engenheiros. Para vocês verificarem, ele me olhou desconfiado ali, quer ver? Eu vou fazer até um retrospecto histórico aqui. Aliás, outra coisa, essa nossa agonizada não sabe nem o que é a história do Brasil de 1950 para cá. E como é que nós queremos discutir essa sociedade alucinada que nós temos no Brasil? Isso também é CTS. Essa agonizada não sabe os direitos das pessoas hoje em dia. Como é que eu posso trabalhar a educação, seja na engenharia física, matemática, ou seja lá o que for? Estão voltando ali. Mário Covas, Paulo Maluf, não interessa, era engenheiro. Mário Covas, Paulo Maluf, Leonel Brizola, Aureliano Chaves, Afonso Camargo, estou bem de memória, ou outro nome, mas tinha mais um. Ulisses Guimarães não era. Ulisses Guimarães era advogado. O Serra? O Serra é o quê? Economista? Não muito bom, mas é, né? Bom, vamos lá. O Inés era médico. O Inés era médico. O Fernando Collor era atleta, né? Bom. Vamos lá, vamos. Deixando as brincadeiras de lado, você vê o seguinte, eu quis fazer esse gancho para mostrar como as profissões, todas elas nos levam aos políticos. E nós temos que, realmente, aí não é uma questão mais de brincadeira, nós temos que renovar essa classe política sob pena de nós não termos mais um país. ele já está muito entregue. Do jeito que a coisa vai, vai piorar ainda mais. Isso é CTS. E mais, eu vou dizer para vocês, aí vão dizer, ah, mas aí se começar a discutir sobre esse tipo de coisa, vão dizer que você é de esquerda, não tem mais esse troço de ideologia, nós temos que pensar em uma coisa chamada ideologia de vida, senão nós vamos para o saco tudo abraçado. O próprio capitalismo com esse tipo de comportamento está dando tiro no pé, e não adianta, nós temos que sobreviver aqui dentro da norma que nós estamos hoje atuando com esse capitalismo que está aí e que nós temos que torná-lo um pouco menos turbinado e selvagem. Sigo. Para estudante das mais diferentes procedências, com especial atenção os estudantes da área tecnológica, no entanto, essas questões são afetas a todos os campos do conhecimento humano. Daí, de novo, eu repito, a mesma questão que eu coloquei ontem, ontem, antes. Que legal ver toda a comunidade do Mackenzie pensando nesse tipo de coisa. Por que tem que colocar uma disciplina dessa só lá na engenharia, só lá na sociologia, etc, etc? Insisto de novo para vocês que são meus responsáveis, não é bem uma disciplina, a disciplina é o morte agora, mas é uma concepção filosófica, ideológica, epistemológica que os professores têm que ter. Volto a insistir, hein? Cuidado com essa coisa de achar que para ter esse tipo de comportamento tem que ser uma concepção de esquerda ou de direita. Absolutamente não. Foi que, aliás, o que foi para o saco aqui no Brasil, né? Nós não temos mais nem direita e nem esquerda. Então, você perdeu os argumentos para conseguir criar conteúdos para tirar essa confusão toda que está posta aí. Por mais que exista esse tipo de crítica. Vamos em frente aqui. Opa, desviei agora. E, finalmente, ali nessa questão, para quem estamos falando? Para todas as pessoas, e eu insisto nesse mote, sejam de esquerda ou direita e que vislumbre adotar uma ideologia em favor da vida. E parece um meio romântico, não é? Ai, que bonitinho, a ideologia da vida. Porque nós estamos ficando muito pragmáticos, nós estamos ficando muito duros. Os humanos estão ficando muito duros, eles não têm mais a sensibilidade e isso está fazendo nós perdermos coisas belíssimas, como, por exemplo, a arte, a música, a pintura, tudo. Seja que está tudo comercializável, não existe mais aquela sensibilidade interna das pessoas de ler um bom livro, por exemplo. se hoje em dia se fala num livro, por exemplo, lá do Dosto Eves, da vida, o José de Alencar, as pessoas não leem mais nada. As pessoas estão o tempo inteiro nessa coisinha aqui, olha. Lembre-se daquele filminho que eu mostrei para vocês lá daqui a pouco, vocês estão caindo tudo no precipício, hein? Caramba, agora eu peguei pesado. Vamos lá. Para que estamos falando? Veja que as perguntas estão feitas, né? Para quem, por quê e para quê? Para que estamos falando? Para quebrarmos o paradigma de uma sociedade desigual calcada na vivência do lucro e do consumo. É o que vale hoje, só e mais nada. Nós estragamos até com o esporte, não era bom se tinha um futebol quando se jogava futebol, não é? Hoje é uma campada de negócios ali, ou seja, os vestiários não são, mas nem vestiários para discutir, tá, táticas, é ir lá para... Veja, até isso, que está acabando. Todas essas questões e isso não está aumentando a felicidade das pessoas. Ou vocês acham que esses meninos aí que estão ganhando aí 10 milhões, 15 milhões, 8 milhões por mês porque jogam futebol, estão com a felicidade mais aguçada? É isso que nós precisamos recuperar. As pessoas estão iludidas com a questão do ter. E o negócio virou a grande falácia do mundo contemporâneo, não é? Outra coisa que as pessoas não estão se dando conta, não é? Para nos darmos conta da finitude da terra. Não pense aqui. Ah, não, oquecimento global, bobagem. Daqui a pouco vem aí uma nova tecnologia que vai corrigir isso. Essa merda passando aqui no meio de São Paulo, daqui a pouco dá um jeito, cai uma chuva ácida que destrói os não sei o quê, sempre acreditando em milagres. Esse trânsito aqui em São Paulo é normal, é coisa dos tempos. Hoje eu vinha vindo com o Etos, que me trouxe do aeroporto, e nós paramos uns 10 minutos no congestionamento, e disse, isso aí tem que acabar. Ou nós mudamos esse paradigma, não vai... Vocês sabem que São Paulo, por exemplo, fica quase 40 milhões de horas parada dentro do automóvel? Isso é civilização, gente. Nós temos que repensar isso, claro, os automóveis de luxo lá dentro do ar-condicionado, queimando combustível para cacete, e nós achamos que isso vai ser infinito. Isso que é a grande sacanagem que nós estamos fazendo com as gerações que nem sequer nasceram. para ajudarmos no equacionamento da escandalosa desigualdade social da humanidade. É um absurdo. O que existe hoje? A gente não tem nem ideia. Aí eu mostro para vocês aqui um livro que, coincidentemente, eu estou lendo agora, eu não conhecia, e que vai no lado meio contrário do que eu estou dizendo. Esse livro aqui se chama Abundância, o futuro é melhor do que a gente imagina, de um tal de Peter Diamonds e Steve Kotler. Eu não conhecia, mas eu sou um rato de livraria. Quando eu encontro um livro desse, eu já... O que o cara escreve aqui, eu não concordo em quase nada. Mas, em compensação, eu preciso saber tudo o que ele está escrevendo aqui, porque tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo. Esse cara aqui, esses dois caras aqui, por exemplo, dizem que o mundo está cada vez melhor em termos, inclusive, de acabar com as visibilidades sociais. E tem lógica que o cara escreve aqui, só que ele não menciona a questão política. É a questão sonhadora do tecnocrata que acha o seguinte, quanto mais tecnologia, mais possibilidade de dar água para as pessoas, porque aí nós vamos ter processos de desabilização muito mais eficientes. Tudo num romantismo para essa poliana escrever isso aqui. Agora, precisa ler. É disso que eu estou falando para vocês. Eu não tenho que ler só autores que, opa, esse aqui, eu gostaria de escrever como ele escreve. Não. O livro é para você brigar com ele, para brigar intelectualmente com ele, é para ter argumentos para vocês poderem produzir os raciocínios. senão nós, a qualidade de educador, nós estamos o tempo inteiro repetindo, viramos um papagaio. Então, são essas questões, perdão, o futuro é melhor do que você imagina. É mentira, mas é, está dizendo aqui. Eu li. Não, 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 esse livro aqui, pessoal, esse livro é muito importante, não sei quem são os caras, não estou fazendo propaganda, não sei quem são os caras, mas eu acho que é um livro que vale a pena ser lido. Eu estou na metade do livro. Não sei se até o fim eu vou brigar mais ainda, mas é isso que... Ia. Bom, eu vou falar mais ainda sobre livros para vocês. Por que eu vou falar mais sobre livros para vocês? Porque eu só acredito que essa formação que nós precisamos ter nessa área é através de leitura. O resto é ilusão. Achar que, por exemplo, lá vou ficar assistindo uma palestra ali, eu vou discutir com o meu amigo no botequim, vai as coisas... Oi? Ah, sim, sim, sim. Depois eu vou falar do site que nós temos, esse www.nepet.ufs, que nós temos vários vídeos lá que a gente selecionou para trabalhar esse tipo de coisa. Claro que tem disponível na rede, mas a gente tenta selecionar algumas coisas que venham ao encontro desse tipo de discussão que nós estamos fazendo aqui. Então, indo em frente. Caramba! Tudo bem, já são 20 para as quatro, mas já paro. Para que estamos falando? Isso aqui é fulcral naquilo que nós estamos discutindo aqui. Para não confundirmos desenvolvimento tecnológico com desenvolvimento humano. Não são sinônimos, por favor. Talvez esse seja o grande nó que nós temos nessas questões todas. Não é a mesma coisa. Temos tanto desenvolvimento tecnológico e, por mais paradoxal que possa parecer, a desigualdade social é cada vez mais aguda. meio contraditório isso, a tecnologia era para servir a todos e não a só uma pequena casta dos quais nós estamos incluídos. Essa confusão tem muito a ver com o advento da Revolução 4.0, que arrasta consigo a inteligência artificial, a internet das coisas, a impressora 3D, a nanotecnologia, mas neste desenrolar de aparatos agrava a sobremaneira o desemprego e a desigualdade social. Por mais que queiramos fugir desse tipo de discussão, isso aí é fulcral. Eu vou deixar esse material aqui depois com eles aqui. Vocês não precisam ficar anotando nada. Aliás, nem estão anotando, mas, em todos os casos, não precisam. Atitudes a serem tomadas. Tudo bem, falamos de tudo. O que nós podemos, pelo menos, tentar começar a fazer? Primeiro, constante aprimoramento do centro nos diferentes níveis de formação. Não tem, não tem outra saída. E quando eu falo em constante aprimoramento da formação do centro em todos os níveis de atuação, eu estou falando principalmente na questão individual. Vocês podem fazer o quanto o curso quiser, doutorado, pós-doutorado, PP, mais pós-doutorado. Se você não tiver essa convicção epistemológica, o resto é falácia. Claro que ajuda, óbvio. Óbvio que ajuda. Mas não é condição sine qua non. Podem ter certeza. E aí vem aquilo que eu digo. Incentivo a leitura crítica de diferentes pensadores com foco nos conhecimentos e situações concretas da sociedade contemporânea. É claro que nós não podemos abandonar os clássicos, Marx, sei lá, todos os outros, os autores que sempre são quase que tidos como chavões, porque, por exemplo, tem os marxistas que são daqueles fanáticos. Ah, se não for marxista, nada vale. Ou então, pô, nós estamos há 200 anos longe desse tipo de concepção que não perdem o seu valor, mas que elas têm que ser adaptadas a esse tipo de coisa, né? Mas, em suma, eu vou falar agora para vocês sobre, especificamente, alguns livros que eu acho fundamental para essa conversa que nós estamos fazendo aqui. E começo com esses dois livros aí. E vou fazer rápidos comentários. Naomi Klein. Não basta dizer não. É mais ou menos isso que eu estou falando aqui. Não adianta nós ficarmos aqui. Ah, por que isso? Nós temos que agir. Alguém de vocês conhece essa autora, Naomi Klein? Vale a pena conhecer. Ela escreveu mais dois livros que são importantes. Um está aí, um livro ali, dizendo, né? Autora de Sem Logo. Esse livro é imperdível para nós que trabalhamos com essa civilização contemporânea. E ela tem outro livro que, para mim, é o melhor dela, que se chama A Doutrina do Choque. É um livro fantástico. Que, inclusive, para quem... Não me empresta esse livro aqui de cima para tornar o celular, não. Nesse livro aqui, tem uma crônica nesse livro em que eu falo mais aprofundadamente sobre esse livro A Doutrina do Choque. Aquele outro, para quem não... Alguém conhece aquele autor ali, José Sousa? É, já é uma grande coisa. Tem uns três que conhecem, né? Esse é um autor que eu também conheci há muito pouco tempo. Fiquei surpreso de conhecê-lo e felizmente surpreso. Ele escreveu esse livro. Ele escreveu o seguinte, ele vai dizer, ah, ela veio com um lava-jato. Não, não tem nada a ver com isso. Ele está falando sobre a elite do atraso. Inclusive, ele se inclui nessa elite do atraso que somos nós, professores universitários, que ficamos garganteando, 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 e temos um comportamento extremamente racionário com essa sociedade que nós temos no Brasil hoje. Daí vocês vão dizer, mas o que isso tem a ver com o CTS? Como é que eu quero trabalhar CTS no Brasil se eu não conheço como é que é o comportamento dessa sociedade desde o advento da escravidão? Por que que ela age assim? Por que que nós agimos assim? Etc, etc. Coloquei esse livro aí. Recomendo fortemente a leitura desse livro, porque eu acho que ele nos ajuda a pensar nesses problemas. A globalização da natureza e a natureza da globalização. Esse livro, eu fiz uma resenha lá naquele www.nepep.usk.br recomendando que todo professor universitário lesse. É o livro imperdível desse livro para a gente entender esse emaranhado da tal de globalização em torno de... Oh, que espetáculo! Depois da globalização nós temos o acesso a tudo o que... Acesso ao que, cara pálida? Nós temos acesso aos nossos espelhinhos de sempre que eles nos deixam ver. As grandes questões nós não conhecemos nada. E esse professor, se eu não me engano, ele é professor da Universidade de Fluminense. Não sei, geralmente eu não vou chutar. Ele foi orientado no doutorado dele pelo Santos, como é que é o geógrafo? Milton Santos, que, aliás, é outra figura maravilhosa, ele deveria ler tudo dele. Mas como? Ele é negro, ele era de esquerda, ele foi exilado e nós perdemos mais um dos grandes brasileiros que a gente não pôde... E lá fora, então, você, quando vai fazer todo o doutorado, lá todo mundo... O quê? Vocês não usam o Milton Santos no Brasil? Vocês não usam o Paulo Freire? Ou seja, é difícil você ter uma sociedade como a nossa que produz essas cabeças e, de repente, por causa do nosso emito e do atraso, eles foram embora. Mas, em suma, esse livro eu recomendo fortemente. Parece que saiu uma nova edição, não sei, eu li essa aí. Mas são livros que vocês vão ler, vão se encantar com o livro, não só na qualidade de professores, mas de cidadãos brasileiros, de começar a entender o que é esse processo de desenvolvimento anacrônico que nós temos em função dessas questões que nós discutimos. Esse aí é aquele que eu havia falado antes e que disse que eu não precisaria anotar que vai ficar, pelo menos, nessas transparências aí. O colapso de tudo. Os eventos extremos que podem destruir a civilização a qualquer momento. Caramba! Ah, daí a gente lê e diz... Leio esse livro, é um matemático, um doutor em matemática americano, que lhe mostra 11 eventos que às vezes a gente nem se dá conta. E toca o barco. dentre eles a questão da água, dentre eles a questão da energia, dentre eles a questão da internet e das coisas, dentre eles uma pandemia e por aí vai. E que a gente vai levar tudo a seguir, deixa que aconteça para ver o que a gente vai fazer. Alguém de vocês, eu coincidentemente, como eu estou sozinho em casa, minha mulher e meu filho estão viajando, eu estava sozinho em casa domingo e ele me zap zap na televisão, que você me deu o que fazer, estava no sofá meio tornecido, eu vi uma reportagem no Fantástico que falava sobre a questão da água na cidade do México, na cidade do Cabo e na cidade de São Paulo. Eu, literalmente, me assustei. As pessoas olhando aqui, nossa, cara, na cidade do Cabo, uma das cidades mais modernas do mundo, é que como é na África do Sul, imagina lá, vai morrer de sede. Eles têm um dia que eles chamam de dia zero, onde não se pode beber uma gota de água, não se pode ter. E a civilização humana segue no desenfreado o deslumbramento e dizem, nossa, olha como nós estamos evoluindo, inteligência das coisas, não sei o que lá, não sei o que, e está faltando água. São Paulo me assustou mais ainda. Aqui nós temos muito mais disponibilidade de esgoto do que de água. Disponibilidade de esgoto é só aberto, não bem planejado outras coisas. A cidade do México dorme em cima de um lençol freático e por isso ela afunda cinco centímetros por ano e os prédios estão ficando tudo assim. E, cara, daí é uma reportagem e os caras dizem, segue o barco, daí é futebol, agora é o golaço de não sei o que, não sei o que. Grave isso, grave isso. Muito grave isso. Mas o próprio fantástico dentro de uma política deliberada diz assim, isso é coisa que uma grande tecnologia vai resolver. Até porque no fantástico a ciência aparece ainda como mágica, como deusa, como tudo, não é? Então são essas questões, senhores professores, que nós temos que começar a captar e discutir com os nossos alunos. Eu recomendaria fortemente a leitura desse livro aí, mas não para assustar, não. O próprio Castro diz, eu não sou aqui um pessimista, eu estou mostrando questões que nós ainda temos tempo de resolver. Coisas que eram para nós fazermos ontem, nós estamos deixando para amanhã. Ó, professores, isto é CTS. Não querendo ter uma definição clássica, não, porque o CTS é o que estuda a relação entre ciência, tecnologia, sociedade, essas clássicas definições. Isto é CTS. CTS é trabalhar esse imbróglio que a civilização humana tem hoje em dia com as questões contemporâneas que nós raramente trazemos para dentro da sala de aula, principalmente. Este é o que eu desafio para vocês. Não adianta sair daqui só do outro, vamos, é fazer reuniões, é elaborar questões, mas eu não ganho para isso. Claro que ganho para isso. Então, são essas questões todas que eu, inclusive, desafiei o próprio professor Benedito hoje, por quem eu tenho um respeito imenso, que nós podemos, eu estou dizendo nós, porque eu me crotifico de repente, de vez em quando, nós fazermos organizar lá um debate de dez horas para trazer conteúdos para poder trabalhar com os alunos. Mas eu vou deixar aí um endereçozinho para vocês, de vez em quando, dar uma olhadinha, que são as aulas que a gente trabalha lá, que podem ajudar um pouquinho. E o meu e-mail, vocês podem conversar comigo a hora que quiserem. Escrevam para mim, eu posso não responder o que vocês querem, mas eu sempre respondo. Não é o que eu diga, olha, não posso responder. É verdade, para a gente discutir essas questões. Mais outros dois livros, e esses são dois livros que eu li faz um mês, e que realmente me assustaram. A Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab. Quem é esse Klaus Schwab? É um engenheiro mecânico alemão, engenheiro mecânico alemão, de 90 anos de idade, ou seja, imagina a experiência do cidadão desses que se prontificou em 2016 e escreveu esse livro maravilhoso no sentido de que você lê e diz, meu Deus, eu não sei de nada que está acontecendo. A gente acha que está sabendo o que está acontecendo. Quando ele fala sobre o que é a Quarta Revolução. Ele ficou tão empolgado em poder trabalhar esse tipo de coisa que em 2018 o mesmo autor escreveu Aplicando a Quarta Revolução Industrial. No meu modo de entender, para quem pensa em trabalhar CTS nessa visão que eu estou colocando para vocês, dois livros imperdíveis. E vocês vão ficar bronquiadíssimos com certas colocações dele porque ele está colocando a realidade que está acontecendo. E nós não vamos admitir que isso esteja acontecendo e nós não estejamos sabendo. Mais uns dois aqui só para vocês. depois eu parto. Esse eu acho que todo mundo deve conhecer porque isso aí vende até em açougue, não é? Do jeito que isso aí está vendendo. Para mim, um dos melhores autores que surgiu nos últimos dez anos. Para quem não conhece, o nome dele é Yuval Noah Arai. É um israelense historiador e homossexual. Deve ser um exemplo e daí que é homossexual. Estou colocando isso para vocês verem o bullying que ele passou ao escrever esse livro na academia. Então, a academia, a refratária que é um pouco, porque a academia, por mais que se diga, oh, ela é extremamente reacionária, ela é extremamente conservadora. Então, esses dois livros desse cara, que é de uma qualidade, um esmero, no meu entender, esse livro, Homo Deus, é um livro que a gente deveria ler com os filhos da gente, que ele traz exatamente todas as questões que estão acontecendo e mostrando que o homem está atrás de três coisas. Da infinitude dele, da inteligência artificial que ele está produzindo e da felicidade que ele não vai alcançar dessa forma. É um livro imperdível. E ele mostra o seguinte, que se nós já temos diferenças sociais agudas, vocês imaginem a hora que os tais cientistas dos DNA, etc., descobrirem que isso vai poder viver 300 anos. Agora, quanto isso vai custar? Ah, para o Trump lá, para esse pessoal, não interessa, eles pagam. Agora, os que têm menos, cada vez mais vão se ferrar mais. Então, esse livro é imperdível e a academia sempre dá uma seguradia assim como diz, ah, isso não é assunto nosso. Nós temos que pesquisar coisas neutras, dogmáticas, etc., etc., etc. Leio esses dois, e eu não falei no Sápio, aquele livro é uma obra-prima. Já estou pegando a maceta ali, está vendo? Já estou passando devagar. Deixa eu dizer, mas por que eu vou ter tempo para ler tudo isso aí? Olha, gente, eu leio tudo isso, esses livros todos que eu estou contando para vocês aqui, tudo livro que eu li nos últimos seis meses. Deixa eu dizer, base, você não faz mais nada na vida. Tem até um filho de oito anos para se ver que eu faço alguma coisa ainda com toda a sua idade. Então, vocês vejam que é possível tudo. Outra coisa, eu vou dar o depoimento para vocês, eu não tenho computador na minha casa. Essa coisinha aqui na minha casa eu não ligo. Chega sexta-feira, seis horas da tarde, tchau, Benso, eu estou indo para casa escutar música, caminhar na praia, eu moro a 30 metros da praia, ah, bem feito, você não. E mais, e mais, eu continuo ouvindo minhas músicas clássicas, sou alucinado por cinema, fico assistindo meus filmes, etc., etc. Mas como é que você tem tempo? Para que eu vou atender um e-mail, alguma coisa, no fim de semana, se eu não quero nem saber, não vou fazer nada para aquele cara que está me mandando esse e-mail do mesmo jeito? Para que eu vou ficar navegando nessa internet que tem muita coisa boa, mas tem uma porrada de lixo? Então, são essas questões, e tenho tempo para ler, 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 já não é mais questão de trabalho, é uma questão de lazer, também para mim. Na minha sala do trabalho, eu vou todo dia às seis e meia para a escola e saio às seis, até a sexta-feira. Da seis e meia até às nove horas, eu não abro minha sala de trabalho porque eu fico lendo, não atendo ninguém. Porque a leitura é a formação. Então, são essas questões todas que eu quero dar esse depoimento para vocês, que muda a nossa concepção de vida em função da leitura. Pode ter certeza. Até não só na questão de ser professor ou não. Ah, você entrar dentro de uma sala de aula para conversar com os seus meninos e ter o conteúdo para trazer essas coisas. Porque não adianta só dizer, nós precisamos discutir a Revolução Industrial. Nós precisamos discutir não sei o quê. Mas sim, professor, eu não sei lá muito, mas vamos discutir. Também já é um passo, mas vamos ajudar a ter conteúdo porque a agonizada hoje está precisando do seguinte, orientação. Não é mais só conteúdo. E essa orientação vai para essas reflexões que eu estou colocando. Esses dois livros aqui, eu não vou nem dizer que é de leitura obrigatória. Olha o nome. Para onde nos leva a tecnologia? Esse livro é uma obra-prima do tal de Kevin Kelly. Esse cara não é professor universitário, não é nada, ele era editor de uma revista científica americana e depois ele virou fotógrafo. Daí ele foi viajar pelo mundo e conhecer o que essa tal de tecnologia tem nos feitos. É uma viagem, realmente uma viagem junto com ele. E depois, logo dois anos depois, ele escreveu isso aí. Inevitável. As doze forças tecnológicas que mudarão dele inexoráveis. Não tem volta. É inevitável. Eu não concordo em nada com o que ele escreve ali. Mas é genial esse livro, mas não é uma questão de concordância. Ele estava me colocando o seguinte, olha, que é o Walter Barros? Está acontecendo isso, não adianta eu se espernear. Isso me serve de subsídio para verificar como é que eu posso fazer dentro desse acontecimento poder trabalhar para que esse acontecimento não seja tão irreversível como ele diz. agora é um livro e além de tudo o cara escreve maravilhosamente. É uma delícia ler o livro dele. Ele é bem, como é que se chama, contundente. E daí eu pus esse último livro ali, Eduardo Galhano de Pedra para o Ar a Escola do Mundo ao Avesso. Alguém de vocês conhece Eduardo Galhano? Por favor, então vão conhecer, tá? E eu vou dizer o porquê. Ele escreveu um livro que ele disse que não escreveria mais as veias abertas da América Latina. E ele disse que não escreveria mais isso porque ele estava muito esquerdinho naquela época e achava que ele falava muita bobagem. Ele, eu tive o grande prazer, eu sou o sortudo, eu fui em, no Uruguai, como é a capital do Uruguai, Montevidéu, dar uma palestra para os professores lá e estava falando aquele meu espanhol que nem eu não entendi, imagina ele, né? Mas, conversa vai, conversa bem, eu falei um negócio lá e umas meninas que estavam na frente ali começaram a ouvir e eu digo, putz, devo ter falado uma cafajestada aqui que eu perguntei por que vocês estão sorrindo, né? Porque eu estava falando do Eduardo Galeano, porque o Eduardo Galeano é uruguaio, ele viveu no Canadá e na Espanha por problemas de isolamento, aquelas coisas, né? Que quem era muito inteligente, os governos autoritários mandavam embora para não complicar a reflexão das pessoas. E eu estou falando sobre isso, porque eu digo, vocês têm o grande privilégio de ter aqui simplesmente o Eduardo Galeano e elas começaram a ouvir. Daí uma fez assim, o Eduardo Galeano estava lá atrás assistindo a palestra, não sei por que cargas lá, como deveu fazer durante as férias, daí ele foi lá ver algum idiota falar, Daí eu estava lá conversando, daí eu parei, é a mesma coisa que você jogar futebol e ver o Pelé lá atrás e o que você vai fazer? Tudo o que eu falo aqui, né? Daí ele fez um sinal, uma pessoa extremamente afetuosa, o amor da criatura, e daí ele disse, professor, tem vindo para cenar? Daí eu comecei, né? E nós fomos jantar, de noite nós saímos, fomos jantar, daí ele começou com aquelas coisas de, ah, vou te mostrar que aqui no Uruguai também tem vinho, tem uma uva chamada Taná, que é uma uva não sei o quê, eu vou te convidar e fomos almoçar, jantar lá naquele mercado de ferro que tem lá. E a gente foi para conversar, quer dizer, conversar não, eu fiquei ouvindo ele falar oito horas, porque eu simplesmente fiquei, é uma das figuras mais brilhantes que eu conheci na minha vida, ou seja, e é um cara da América Latina, um cara reconhecido internacionalmente, e ele escreveu essa obra-prima ali, que eu acho que vale a pena a gente ler, quando ele fala o seguinte, de pernas pro ar, a escola do mundo ao avesso. Então, essas questões que nós estamos falando aqui, ele fala com propriedade de quem é um utopista. e eu vou querer aproveitar para falar sobre esse filme e vou passar mais um insertozinho para vocês para ver que a gente não está falando só coisas impossíveis aqui, nós vamos falar de coisas que a gente pode transformar alguma questão no mundo e eu vou trazer, então, o Galeano aqui num filminho de oito minutos de uma entrevista, sei lá, de uma palestra que ele fez quatro dias antes de ele morrer. Ele morreu em 2015, estava bem, na época que eu jantei quando ele tinha descoberto um câncer, mas tinha passado por esse câncer, daí quando ele estava em Barcelona trabalhando lá, sentia um negócio lá e parece que as pessoas como eles moram muito cedo, mas em todos os casos, só para vocês terem uma ideia, dá uma diminuidinha na luz lá, faz favor. Obrigado. Eduardo Galeano, outra das frases, mensagens das presentações nas plazas de Cataluña, de Espanha, é esta, se não nos deixais soñar, não nos deixaremos dormir. Eu me vou pedir agora, espero que acepte, que nos faça soñar com a leitura de um dos seus fragmentos. Sim, sim, vou ler umas palavras que têm que ver com o direito de soñar, com o direito ao delirio. A partir de algo que me ocorreu em Cartagena de Indias, há algum tempo, quando estava na universidade dando uma charla junto com um grande amigo, um diretor de cinema argentino, Fernando Virri. E, então, os estudantes faziam perguntas, às vezes a mim, às vezes a ele, e lhe tocou a ele a mais difícil de todas. Um estudante se levantou e perguntou para que serve a utopia. E eu o miré com lastima, digo, ui, que ligo agora. E ele contestou, estupendo, de melhor maneira. Dijo que a utopia está no horizonte. E disse, eu sei muito bem que nunca lhe alcançaré. Que se eu caminou dez passos, ela se alejará a dez passos. Quanto mais a busque, menos a encontraré, porque ela se vai alejando a medida que eu me acerco. Boa pergunta, não? Para que serve? Pois a utopia serve para isso, para caminhar. Muito bem. Muito boa resposta. Vamos levantar, por favor. E caminamos também. Bueno, perfecto. Vamos aqui a utopia. Muito bem. Por favor. Que tal se deliramos por um rato? Que tal se clavamos os olhos mais além da infância para adivinar outro mundo possível? O ar estará limpo de todo veneno que não provenga dos miedos humanos e das humanas pasões. Em as calles, os automóviles serão aplastados por os perros. A gente não será manejada por o automóvil, nem será programada por o computador, nem será comprada por o supermercado, nem será tampouco mirada por o televisor. O televisor deixará de ser o membro mais importante da família e será tratado como a plancha ou o lavar roupas. Se incorporará a los códigos penales o delito de estupidez que cometen quienes viven por tener ou por ganar en vez de vivir por vivir no más. Como canta o pájaro sem saber que canta e como joga o niño sem saber que joga. en ningún país irán presos os muchachos que se nieguen a cumplir o servicio militar sino os que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar pero todos trabajaremos para vivir. Os economistas no chamarán nivel de vida ao nivel de consumo ni chamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Os coxineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Os historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Os políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. la solemnidad se dejará de creer que es una virtud y nadie nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía ni la comunicación o un negocio porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero porque no habrá niños ricos. la educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad hermanas siamesas condenadas a vivir separadas volverán a juntarse bien pegaditas espalda contra espalda. En Argentina las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. la Santa Madre Iglesia corregirá algunas erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia. Hayan nacido cuando hayan nacido y hayan vivido sin que importe ni un poquito las fronteras del mapa ni del tiempo. Seremos imperfectos porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo en este mundo chambón y jodido seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. y y en este mundo de la y que dessa coisa linda e do italiano da vontade de parar por aqui, mas veja são esses tipos de materiais que nós precisamos trabalhar com nossos alunos em ciência pré-conseca são as batais e o material para trabalhar esse tipo de disciplina, esse tipo de assunto esse tipo dentro das escolas é mais ou menos isso que eu estou fazendo eu realmente já comecei com Ana e algumas coisas assim, a gente pode manter essas pensadas que ficaram um dia trabalhando esses materiais para ver a gente para os alunos ver o que esses livros dizem, o que eles trazem quais as instruções que serão feitas não tentem colocar CTS dentro de uma caixinha como a gente faz com todos os outros CTS tem que ser uma coisa mais reflexiva, mais estourada para que as pessoas possam recuperar o senso crítico que está aí no contexto e para isso nós, professores, temos certeza não, a gente vai querer exigir nos alunos o que a gente não faz chegaram a dizer, vocês veem uma série porque é importante que a gente não leia isso, prometo que estou quase terminando o que elas são caramba, eu ia falar até as três e pouco bom, então aqui, atitudes a serem tomadas eu vou rápido, continuando naquelas questões alfabetizar científica e tecnologicamente todas as pessoas isso seria, claro, uma utopia mas as pessoas, da mesma forma que leem elas têm que entender a ciência e a tecnologia porque isso é a vida hoje a pessoa que não tem conhecimento do que seja isso ela é uma analfabeta dentro dessa civilização que nós vivemos gerar e disponibilizar constantemente conhecimento sobre as variáveis contemporâneas que influenciam o comportamento do processo civilizatório atual ah, perdão você não me esquece agora já parei de trupicar lá agora esqueci o microfone modificar a concepção curricular fechada para permitir uma educação mais criativa e libertadora aí vem essa questão que eu estou dizendo que a responsabilidade numa instituição como o Mackenzie como a UFSC, como seja lá qual for não é só dos professores que trabalham com ciência, tecnologia e sociedade não existe isso a gente tem que divulgar a gente tem que difundir isso junto a todos os professores da instituição insisto, em qualquer área de conhecimento depois, se tiver tempo e outra oportunidade eu vou contar para vocês como é que a gente trabalha termodinâmica por exemplo, dentro da escola lá na universidade é com outro sentido de apontamentos que a gente tem e por aí vai modificar a concepção curricular fechada para permitir uma educação mais criativa e libertadora não adianta a gente querer ficar girando sempre em cima do mesmo paradigma que nós temos eu me acordo que quando eu estou falando em projeto de engenharia para os meus alunos da primeira fase geralmente nós temos o costume principalmente aqui no Brasil de trabalhar procurando a solução aqui, 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 aqui ou seja sempre num universo muito restrito de soluções que já estão postas e que a gente não ousa, por exemplo pegar uma solução lá e é por isso que a gente nunca tem, por exemplo uma efetiva modificação nas questões que nós estamos trabalhando é disso que eu estou querendo conversar com vocês aqui nesse tipo de motivação a atitude é de enfatizar a importância dos professores compreenderem o processo civilizatório contemporâneo que arrasta consigo a nova equação civilizatória a revolução 4.0 e todas as variáveis contemporâneas desse processo vou um pouquinho mais rápido para depois você poder fazer alguma pergunta ou alguma intervenção estabelecer prioridades efetivas em estudos fortemente calcados em questões contemporâneas técnicas e humanas em todas as áreas do conhecimento sigo finalmente ter como premissa que as novas variáveis do mundo real fortemente calcadas no desenvolvimento tecnológico não podem nos acantonar amedrontados como humanos nesse alucinante processo civilizatório a tecnologia está aí para nos favorecer e não para nós ficarmos a reboque de qualquer tensão que quando se chega em algum lugar diz ah, os sistemas de fogo que sistema? quem são esses sistemas para dizerem o que nós temos que fazer na qualidade será que a inteligência artificial vai nos tornar nos burros naturais? é esse cuidado que nós temos que ter e aqui eu coloco para encerrar algumas questões que são prementes para a gente se quiser estabelecer por exemplo alguma coisa um pouco mais mais visível para os nossos alunos nessa área a gente tem que falar nesse circuito que eu coloquei ali como seis questões fundamentais a desigualdade social a questão energética a contaminação ambiental a mobilidade humana a ideologia de vida e o consumo exacerbado esse forma o contexto do nosso planeta Terra e que nós a pensarmos em ciência, tecnologia e sociedade temos que pensar em termos disso aí e finalmente então eu gostaria de abrir algum tempo ali para nós eventualmente discutirmos alguma coisa e vocês colocarem algumas questões a não ser que vocês queiram fazer algum intervalinho para é porque se fizeram intervalo vai todo mundo embora eu sei como é que são essas coisas então pessoal claro que nós teríamos aqui muito texto muita coisa para falar mas eu vou ficar por aqui quero agradecer penhoradamente a disponibilidade de vocês em estarem me ouvindo aqui tenho certeza do seguinte não podemos ficar só nisso estou me prontificando aqui de corpo presente a se eventualmente nós inventarmos alguma coisa de fazer uma coisa um pouco mais profunda de buscarmos conteúdos etc, etc agora o que eu quero dizer para vocês é o seguinte a nossa responsabilidade é muito grande em relação a essa questão e sonho que vocês não saiam daqui simplesmente dizendo ah, foi legal etc, etc mas eu não tenho tempo para essas bobagens a nossa responsabilidade é grande muito obrigado e até uma próxima oportunidade você quer fazer as questões ou você vai passar ah, só uma coisa tem alguns livros aí se alguém se interessar depois e quiser que eu dê um chamegão aí com o maior prazer vou estar por aqui tá nós agradecemos mais uma vez ao doutor Walter Basso nós vamos ter agora a fala do doutor Christian Briali que na verdade será uma fala rápida levantando algumas questões trazendo a baila algumas temáticas mas respondendo as provocações que foram feitas e levantando outras questões também então mas enquanto o professor Christian prepara ali o seu material eu queria abrir a possibilidade para todos os presentes aqueles que gostariam de fazer algum tipo de questionamento algum tipo de intervenção para o doutor Basso nesse momento então se alguém se prontificar a levantar algum tipo de questionamento o professor Sérgio do do SEFT pediu a palavra então por favor professor Sérgio é o microfone sem fio lá professor parabéns pela brilhante apresentação comunicação conteúdo carisma muito agradável ouvi-lo e aprendi bastante com o trabalho que o senhor nos brindou nesta tarde então um prazer muito grande conhecê-lo conhecia de leitura e agradável a leitura do seu material e extremamente agradável a sua presença muito obrigado é uma provocação para a reflexão nossa aqui e perguntar o que o professor acharia o professor acha da possibilidade é um componente curricular novo na universidade perpassa todos os cursos e ele faz parte do NEC Núcleo de Ética e Cidadania dentro desse NEC vários professores aqui não participam é por isso que eu estou falando mais abertamente porque o trabalho ao lado da mesa do professor Gerson poderia passar só para ele mas eu acho legal os professores que não fazem parte do NEC pensar nesta possibilidade temos mais dois componentes chamados de eixo universal ética e cidadania e introdução à cosmovisão reformada e todas essas questões levantadas problemas apontados demandam respostas demandam reflexão e demandam atitudes no entanto respostas e atitudes elas sempre partirão de uma perspectiva de uma visão de uma concepção de mundo e é exatamente onde nós temos também o componente introdução à cosmovisão reformada então a minha proposta seria tomando esteira nesse encontro nesse debate nessa parceria chamar esses outros colegas também dessas duas áreas introdução à cosmovisão reformada e perguntar por exemplo na área ambiental na área energética dentro desse eixo universal que é da instituição que representa a institucionalidade a confissionalidade qual é a proposta de vocês para a gente não ficar apenas às vezes num debate de epistemologias e não trazer uma proposta e eu acho que isso contribuiria para mostrar o aspecto prático dessas duas outras disciplinas então a proposta para os coordenadores para o professor Gerson para os colegas que estão trabalhando só com entre aspas com o CTS mas nós temos esses outros colegas que eu acho que poderiam agregar se o senhor endossaria esse tipo de debate coletivo de apresentar propostas nesse sentido eu não só endossaria como eu acho como provocação e aliás eu fiz essa provocação acho que para a Ana e para o Benedito também que está na hora do Mackenzie de repente ter tipo de um grupo de pesquisas como tem a USP como tem a como tem a UNIB como tem que é tipo de um grupo de estudos avançados dentro da própria instituição onde poderia congregar essas questões veja isso que nós estamos conversando hoje são questões latentes elas estão aí pulando estão com a bola estão levantando a bola para a gente chutar e qualquer instituição hoje no meu modo de ver se sobressaía ou seria falada dentro de outras questões sobre esse tipo de proposta sobre esse tipo de ação não sei se disciplinas ou não mas pelo menos um grupo ou um grupo ou um instituto de estudos avançados pensando nessas questões contemporâneas e daí então poderiam nascer propostas de metodologia para espalhá-las perante a comunidade toda eu acho que todos os professores de todas as áreas tem que participar disso entendem mas não é não é como uma questão puramente de deleito eu vou lá para ver o que acontece é uma questão da formação íntima nesses professores e eu acho que pode ser congregado todos independente dos tipos de grupos que tem porque é meio difícil falar o pessoal da ecologia o pessoal da isso é tudo mesclado veja tudo que nós falamos aqui se não tem a ver tudo com todos então são essas questões que eu proporia que de repente o Mackenzie começasse a se se organizar desse embrião aqui começasse a sair um grupo de estudos avançados em cima das questões contemporâneas para estabelecer políticas inclusive em todos os cursos eventualmente em alguns cursos através de algumas disciplinas correto o que não pode acontecer perdão teu nome Sérgio o que não pode acontecer e eu vou te dar um depoimento meio pesado eu sei que o pessoal não vai gostar mas eu vou dar é pegar e ir lá no curso de engenharia colocar por exemplo filosofia da engenharia vamos supor e trazer um filósofo lá para trabalhar com a gurizada isso não vai dar certo eu estou te dando isso como uma uma experiência vivida de 40 anos já você tem que embutir na formação dos professores como um todo que a filosofia é importante e não trazer um professor isoladamente não pela incapacidade do professor de filosofia muito pelo contrário mas pelo aprofundamento excessivo que quando ele vem lá falar sobre isso os alunos de engenharia vão dizer o cara está fora da casinha então esse tipo de questão tem que estar no professor de matemática tem que estar no professor de filosofia tem que estar no professor de física que quando for falar em questões teóricas traga isso para o mundo real e traga isso para o mundo real mostrando dessa velocidade dessa aceleração nesse processo civilizatório que está muito complexo em relação a isso então claro a questão ética a questão econômica a questão ambiental a questão não sei o que estão todas embutidas a minha ideia a minha perseverança em cima disso e eu tenho já discutido isso com algumas universidades no Brasil a unicinos lá no Amazonas e não sei o que tem que tentar fazer esse tipo de coisa porque a única forma da gente não adianta ficar um passarinho perdido que nem o Baso por aí o tempo inteiro falando com toda essa convicção e se fica somente nesse tipo de coisa tem que formar esse embrião realmente tem que eu me lembro que há dois anos atrás quando eu vim aqui no Mackenzie e falei para 800 professores ali naquele outro auditório e vieram conversar com o Baso nós temos que fazer isso não sei o que por isso que eu fiquei feliz em estar aqui de novo claro que a coisa é incipiente ainda mas pô as pessoas estão sabendo que nós temos que discutir esse tipo de coisa então é por aí que vai eu recomendo eu ia falar mas não tem tempo eu ia mostrar para vocês a disciplina que nós fazemos lá na engenharia e recomendo que você entre naquele site www.nepet.ufs.br que ali tem uma disciplina chamada tecnologia e desenvolvimento que nós já demos esse nome para não falar em ciência tecnologia e sociedade senão ia levar pau a gente colocou tecnologia e desenvolvimento então eles pensam que a gente está falando em torno em fresa etc e tal mas a gente está discutindo o processo tecnológico de desenvolvimento do Brasil dá uma entradinha lá e você vai ter todas as aulas como é que elas são feitas como é que elas são processadas qual é o material que a gente utiliza etc e etc é uma tentativa que a gente está fazendo também lá certo? Perfeito Professor Christian vai usar a palavra neste momento então passamos a ele a palavra Bom, boa tarde a todos obrigado professor Basso eu não vou apresentar uma palestra vou só lançar bem rapidamente algumas questões alguns insights aqui a serem discutidos primeiramente dois insights introdutórios para a gente pensar e discutir sobre essas questões o primeiro deles vem do Stuart Singh que assim fala a ciência e a tecnologia assumiram em tempos recentes as dimensões de sistemas de crenças e cada vez mais definem a pauta do modo como nossa cultura se desenvolve a maioria de nós aceita sua mística e dificilmente pode conceber uma sociedade na qual a ciência não desempenha em papel predominante pode-se dizer que a ciência é o paradigma intelectual de nossa era essa é uma um dos insights para a discussão o segundo vem do Ortega Gasset a missão da universidade que assim diz foi preciso esperar até o começo do século XX para que se presenciasse um espetáculo incrível o da peculiaríssima brutalidade e agressiva estupidez com que se comporta um homem quando sabe muito de uma coisa e ignora desde a base todas as demais agora eu quero apresentar só dois casos duas histórias que aconteceram a primeira delas diz respeito a uma discussão que ocorreu na universidade de Yale em 1828 e basicamente a pergunta era a universidade tem por obrigação formar profissionais ou indivíduos e aqui só um pequeno extrato do relatório dos professores quando um homem dá início à prática de sua profissão as energias de sua mente devem ser dedicadas principalmente aos deveres próprios do ofício mas se seus pensamentos nunca exploram outros assuntos se ele jamais circula pelos vastos domínios da literatura e da ciência haverá certa estreiteza em seus hábitos de pensamento uma peculiaridade de caráter que por certo marcará como homem de opiniões e conhecimentos limitados caso se destaque em sua profissão sua ignorância de outros temas e as imperfeições de sua educação estarão ainda mais expostas à observação pública por outro lado aquele que só é eminente na vida profissional não somente na vida profissional mas também possui uma mente ricamente abastecida de conhecimentos gerais tem uma elevação e uma dignidade de caráter que lhe confere uma influência poderosa na sociedade e uma esfera muitíssimo ampla de utilidade sua situação permite lhe difundir a luz da ciência em meio a todas as classes da comunidade e eles terminam o relatório dizendo diminua-se o valor de uma educação acadêmica e a difusão de conhecimento entre as pessoas cessaria o nível geral de valor intelectual e moral cairia e nossa liberdade civil e religiosa seria colocada em risco por causa da desqualificação última de nossos cidadãos para o exercício do direito e do privilégio da democracia bom, aqui é Estados Unidos 1828 pode parecer com outro lugar e outra época um outro caso que eu quero trazer à tona é o caso dos índios americanos há muitos anos nos Estados Unidos Virginia e Maryland assinaram um tratado de paz com os índios das seis nações ora como as promessas e os símbolos da educação sempre foram muito adequados a momentos solenes como aquele logo depois os seus governantes mandaram cartas aos índios para que enviassem alguns de seus jovens às escolas dos brancos os chefes responderam agradecendo e recusando a carta acabou conhecida porque alguns anos mais tarde Benjamin Franklin adotou o costume de divulgá-la aqui e ali eis um trecho que nos interessa que é século XVIII e a resposta dos índios é a seguinte nós estamos convencidos portanto que os senhores desejam o bem para nós e agradecemos de todo o coração mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas e sendo assim os senhores não ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia de educação não é a mesma que a nossa muitos dos nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do norte e aprenderam toda a vossa ciência mas quando eles voltavam para nós eles eram maus corredores ignorantes da vida da floresta e incapazes de suportarem o frio e a fome não sabiam como caçar o veado matar o inimigo e construir uma cabana falavam a nossa língua muito mal eles eram portanto totalmente inúteis não serviam como guerreiros como caçadores ou como conselheiros ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta e embora não possamos aceitá-la para mostrar a nossa gratidão oferecemos aos nobres senhores de Virgínia que nos enviem alguns dos seus jovens para que lhes ensinaremos tudo o que sabemos e faremos deles homens agora podemos pensar e discutir algumas coisas aproveitar a presença do professor Basso muita alegria e satisfação é só um comentário antes das perguntas para complementar uma coisa que ficou lá atrás o quinto era o Camargo Corrêa o quinto candidato engenheiro como é que é? o quinto candidato à presidência que era engenheiro era o Camargo Corrêa o da construtora não Camargo Corrêa não era o Afonso Camargo Afonso Camargo desculpa isso Afonso Camargo que era do Paraná não é? é perfeito PTB uff agora estaria no centro agora estaria no centrão ali seguramente eu queria fazer um comentário rapidinho na verdade se vocês pudessem é o professor Basso também o professor Christian o professor Gerson nós estamos com a disciplina não é? eu também sou professora de CTS na área de educação e eu fico bem impressionada foi muito provocativa a sua fala porque nós nós colocamos essa disciplina no primeiro semestre do curso então é exatamente quando esses meninos estão chegando e eles chegam com uma vida e assim eu não sei se com vocês também é assim mas dê aula no primeiro semestre e aula no quinto semestre né? no primeiro semestre eles estão ávidos ávidos eles estão felizes eles entraram na universidade e muitas vezes quando você encontra os meninos do quinto semestre né? eles estão assim né? pensar o que que acontece do primeiro ao quinto semestre que no quinto semestre esse menino já não tem mais essa vida faz parte dessa sociedade contemporânea que a gente vive né? então essa questão que o professor Basso trouxe de que é para todos os professores eu penso que é muito importante porque se nós não pensarmos essas questões em termos do grupo geral o trabalho que a gente começa lá no primeiro semestre ele quando chegar no quinto no sexto no sétimo no décimo aqui né? na engenharia no décimo ele não se sustenta né? e ao mesmo tempo eu tenho a impressão né? estava comentando com o professor que esses meninos chegam ávidos mas também eles estão um pouco perdidos eles estão perdidos né? e trabalhar essas questões numa disciplina como CTS acho que pode ajudá-los inclusive a se posicionar dentro da universidade porque eles se perdem aqui também muitas vezes né? aí eles viram sei lá os tarefeiros que ficam lá cumprindo as disciplinas então na verdade a minha fala é um pouco essa preocupação de receber os alunos né? e trazer essas questões seja ali no primeiro semestre seja como nós vamos né? como nós podemos nesse pequeno grupo começar a crescer para envolver outros professores né? para que essas questões não fiquem só lá no primeiro semestre mas elas perpassem o curso todo ou seja porque faz parte da vida são questões da vida não são só questões da universidade se eu posso colaborar nisso eu tenho uma experiência talvez interessante de ser passado eu sofri muito com esse tipo de coisa na engenharia você tentar quem é professor de engenharia e quem trabalha com curso de engenharia vocês sabem que essas questões são muito mais refratárias lá do que em outro ponto mas ao mesmo tempo por mais contraditório que possa parecer é o lugar mais eficiente para trabalhar esse tipo de coisa porque existe eu posso falar isso porque eu transitei nos dois lados da entre aspas campos de conhecimento quando eu fui fazer meu doutorado em educação o que eu sofri de bullying foi uma coisa assim bullying mesmo junto aos colegas que eram filósofos pedagogos sociólogos de chegar e dizer o que o engenheiro vem aqui fazer para fazer doutorado eu digo mas por que esse tipo de concepção ah porque vocês são os produtores de tecnologia como que eles são os destruidores do meio ambiente não sei o que mas todos me enchendo o saco em cima de um laptop saindo com o melhor carro lá fora etc etc ou seja as incongruências do sentido de pensar coisas bobas como o pessoal da engenharia a mesma coisa diz o que aqueles filósofos ficam o tempo inteiro com essas masturbações mentais que não servem para absolutamente nada então enquanto não cair por terra essa ignorância de ambos os lados de achar que tem campos mais importantes do que os outros no conhecimento a questão de trabalhar a CTS é muito difícil e esse talvez foi um dos principais motivos de nós trazer no CTS lá na década de 70 através de principalmente do pessoal da Inglaterra dos Estados Unidos e da Espanha era para mostrar que enquanto nós não tivermos esse tipo de anuência de sentir que tudo é importante no conhecimento humano nós vamos ficar com essas rosguinhas completamente bobas existe um livro de um autor chamado Snow que fala sobre as duas culturas nesses livros que eu tenho aí essas referências tem todas é importante buscar essas referências para a gente verificar que isso é uma briga antiga e que eu aqui no Brasil por exemplo sofri muito bullying eu ia dar palestras às vezes em escolas em engenharia só não saia apedrejado porque eu sou mais brabo que eles mas a questão era essa hoje é diferente eu vou contar uma história bem rápida para vocês que eu voltei da Espanha em 1997 e estava tendo o Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia em Porto Alegre e como eles sabiam que eu estava lá fazendo essas loucuras me convidaram para dar a palestra final tinham 500 engenheiros nesse congresso cara foi uma briga assada eu saí direto da Espanha vim para Porto Alegre depois que fui para o Flávio para encontrar a minha família e lá tinha um professor chamado Maranhão que era diretor de uma escola em Pernambuco meio contraditório mas era podia ser em São Luís e daí ele ouviu o que eu falei e disse baso tenho que te levar lá para falar com meus professores eu digo olha assunto perigoso você vai ver que não vai ter audiência imagina eu sou diretor cara aqueles caras vão à força que nem que seja eu digo tá tudo bem fui para lá não sei o que o Maranhão foi me buscar no aeroporto ele estava muito empolgado com o assunto isso em 1998 98 97 e eu fui dar a palestra lá no campus da universidade eram 312 professores na engenharia daí cheguei nos corredores tinha lá baso falando sobre o novo paradigma eu digo puta propaganda enganosa mas vamos em frente né chegamos no auditório um auditório desse tamanho que já tinha lá 100 lugares mais ou menos é isso aí não tinha nenhum professor estava eu ele e a secretária e ele sim o que aconteceu Dilce coitado da Dilce que pagou onde é que estão os professores ah professor eu fiz convocação e tudo mas eles dizem que tem laboratório tem outras coisas mais importantes para fazer trocando minutos não foi ninguém ouvir o que eu tinha para falar não estou entendendo mais a questão seria importante ou não mas o interesse dos professores estavam todos lá fazendo relatório por ser pequeno não sei o que não sei o que não tinha um tempo para ir lá o Maranhão ficou arrasado com vergonha mesmo afinal contas me levou de Florianópolis mas daí fomos comer um camarão lá estava ótimo embora valeu a pena tudo bem daí estávamos no Rio de Janeiro no outro ano dando uma palestra no clube de engenharia eu e o Aureliano Chaves que aliás era candidato a presidente da república e eu lá todo mirradinho imagina e o Aureliano Chaves era uma figura bem nacionalista um cara interessante em termos de e nós estávamos lá discutindo a questão da engenharia e quem estava lá no canto o Maranhão o Maranhão olhou para mim e fez assim bazo vou te levar eu digo tudo bem o camarão estava uma delícia vamos lá comer mais e o camarãozinho dizia não agora é outra proposta só que foi depois dos dois anos nós fomos lá tinha quase 100 professores na palestra não é porque eles acharam o bazo maravilhoso ou seja lá o que for os alunos começaram a pegar no pé dos professores ou seja eles precisavam ver outra ideia do que seja tecnologia e nós começamos ali discutir mais ou menos o que é essa relação ciência-tecnologia-sociedade alguns professores acharam uma bobagem metade saiu na metade mas começou a criar um ambiente em que as pessoas não por uma questão de postura política mas sim por uma questão de necessidade começaram a discutir esses assuntos então Ana é muito difícil a gente achar um caminho para fazer essa disciplina no começo vai ser assim é tateando mesmo eu recomendo que vocês dêem uma olhada naquela disciplina lá porque até nós chegarmos naquela disciplina foi muito difícil por exemplo esse livro básico que vocês usam ali que é a introdução aos estudos do CTS é óbvio que ali é o nasciturno dessa disciplina a minha avaliação é que ele já está um pouco demodê demodê no sentido seguinte não adianta você ficar definindo para ele claro que precisa dar esse básico o que é ciência o que é tecnologia o que é sociedade etc. mas é muito ampassando nós temos que trazer esses assuntos que eu estou trazendo para vocês aqui que eles começam a se motivar porque é como se falou eles chegam na universidade altamente motivados e nós conseguimos castrá-los até o fim do curso por quê? porque eles não estão sendo direcionados nós continuamos enchendo eles de conteúdo e não estamos direcionando o que eles vão fazer com esse conteúdo porque na realidade se você for ver os nossos currículos são extremamente pesados e às vezes tem questões lá que por mais importantes que possam ser no aspecto teórico os alunos têm uma completa disparidade com aquilo é eu falando aqui em turco eles entendendo em português e ninguém está se entendendo e a disciplina é dada mais por uma questão de motivação ampla para o currículo mas não para o aluno então são essas questões todas que vocês vão ter muito problema para fazer um curso interessante em cima disso eu recomendo também que vocês deem uma olhada no site da UI eu acho que vocês devem ter feito isso que eles têm muitos cursos estabelecidos ali em cima disso agora mesmo há dois meses atrás nós estávamos em Oviedo na Espanha discutindo esse tipo de coisa como trabalhar essas questões para os alunos isso que eu trouxe para vocês aqui é muito resultado daquilo que nós discutimos lá também e aí que vem essa questão que tem que ser um trabalho conjunto as pessoas se reunirem tentarem verificar que assuntos são contemporâneos para discutir com os alunos eu recomendaria o seguinte que hoje a gente encaminhasse em ver realmente quais são as benesses que a tecnologia traz em termos de emprego porque a gurizada está angustiada assim porque eles estão vendo que daqui a 10 anos está todo mundo procurando o que fazer porque esse fetiche todo essa maravilha que nós estávamos vendo de manhã e que está tudo moderno tudo maravilhoso ensina a distância internet das coisas é lindo é maravilhoso e quais são as repercussões na vida das pessoas é isso que eu estou preocupado então a disciplina tem que ir mais ou menos por isso e nós vamos tatear a nossa profissão é altamente empírica o educador ele está sempre tateando para ver o que pode dar certo o que pode dar é muito complicado isso então essas questões vão ser demoradas para serem estabelecidas e muita gente vai ficar angustiada não sei como trabalhar isso trabalhe isso se vocês conseguirem fazer os alunos de vocês numa disciplina dessas veja só ler um desses livros que eu falei aí eles já vão ser outros podem ter certeza então não adianta a gente ter acreditar em milagre ele achar que vai ter estabelecido lá uma emenda maravilhosa etc se não proporcionar reflexão para os alunos é tipo da disciplina que não pode ser para enfiar mais informações na cabeça deles quantas vezes a gente pega eu e o Teixeira vamos para a sala dar uma aula e pega uma notícia do jornal e passa a aula inteira discutindo com eles eles ficam maravilhados ficam empolgados e vai inventando mesmo daí faz tipo um tribunal nós temos lá 60 alunos 15 vão defender isso 15 vão acusar isso outros e faz uma baita de uma revolução até as pessoas pensam depois e saem professor hoje queimei a cabeça lá não entendi muita coisa mas eu vou procurar para ver se eu entendo isso é refletir isso é construir conhecimento passar material para eles passar conteúdo para eles eles já estão porra aqui como se diz em suma é complicado sei que não ajudei muito mas eu recomendo fortemente que vocês dêem uma olhadinha naquela depois a gente pode falar mais especificamente sobre isso a respeito o que você não dividiu conosco lá porque você fez uma piada lá a cultura pesa meu filho a cultura pesa para estar acertando principalmente os livros para não ler exatamente na sala de aula às vezes acontece eu brinco muito isso com o aluno porque às vezes a carteira é inclinada essas cadeiras dobram sozinhas e de repente cai tudo foi isso que aconteceu aqui a respeito da palestra do doutor Basso eu gostaria de ter algumas considerações já que essa disciplina esse componente curricular se encontra no NEC no Núcleo de Ética e Cidadania no Núcleo de Ética e Cidadania nós temos um filho mais velho que é Ética e Cidadania e temos mais outros dois que nasceram esse ano um deles é a introdução à Cosmovisão Reformada onde a gente sabe exatamente o que a gente precisa fazer e o outro é exatamente Ciência, Tecnologia e Sociedade que é uma coisa nova para nós e que no final das contas todos nós estamos num processo nós estamos se aqueles que estão há 20 30 anos estão ainda no processo imagine nós que temos um semestre de aplicação dessa disciplina então portanto é um processo de construção eu gosto muito desse material introdução aos estudos CTS que o professor Basso foi um dos organizadores porque ele traz alguns conceitos importantíssimos o primeiro deles é a ideia de que nós estamos alfabetizando os nossos alunos em matéria de ciência tecnologia e sociedade e com um grave problema todos nós fomos formados numa caixinha ultrapassada todos aqui todos nós nós fomos formados numa ciência essencialista e triunfalista e portanto isso implica quando nós nos deparamos com um campo novo de conhecimento como esse isso implica em desmontar alguns paradigmas que são paradigmas que fundamentaram as nossas vidas acadêmicas nós estamos falando de uma área interdisciplinar nós estamos falando de uma área onde as fronteiras praticamente desaparecem e onde nós estamos sendo desafiados o tempo todo a buscar esse novo contrato social existe um novo contrato social que vai demolir essa ciência hermética que precisa se abrir então a luz pública a uma ética a uma nova ética e portanto é uma tarefa que começa conosco por isso no início eu falei a respeito da formação de uma massa crítica somos nós os responsáveis por fazermos com que esses alunos de fato tenham esse apreço por esse novo campo do conhecimento eu entendo que nós estamos no caminho certo estamos no início nós vamos acertar e errar em algumas coisas mas sempre vinculados com a nossa visão e com a nossa identidade a nossa identidade confissional é uma identidade norteadora daquilo que nós fazemos no campo da ciência da tecnologia e da sociedade só para vocês terem uma ideia essa disciplina aplicada no primeiro semestre de forma propedeutica já que nós estamos alfabetizando esses alunos que estão saindo do ensino médio e às vezes chegam aqui não tem uma noção exata de como ler um texto às vezes por mais simples que o texto seja então é um processo de alfabetização mas não é só alfabetização tradicional é uma alfabetização tradicional de letramento de interpretação de perspectiva hermenêutica mas também de uma interpretação de uma possibilidade de compreensão do que é ciência do que é tecnologia do que é sociedade numa tríade numa tríade que no final das contas não se desvincula e portanto essa é a nossa tarefa isso já deu resultados nós tivemos por exemplo uma procura muito maior do que tínhamos no passado por alunos de primeiro semestre buscando iniciação científica e nós entendemos que isso é um efeito prático dessa disciplina é lógico que essa disciplina é reflexiva é lógico que ela é do ponto de vista epistemológico filosófico ela é extremamente estimulante a gente poderia ficar aqui debatendo uma série de coisas mas ela tem um efeito prático também para os nossos alunos para que esses alunos não entrem nas mesmas caixinhas que eu e você entramos um dia ou seja essa caixinha que separa que fragmenta que isola as pessoas que rotula as pessoas que dizem que o engenheiro é assim que o filósofo é assado que o sociólogo tem essa visão de mundo e que o historiador na verdade faz fofoca no final das contas é uma grande besteira nós estamos falando de um outro tipo de ciência que tem a ver com a nossa realidade com o nosso mundo e este processo é um processo em construção ontem nós fizemos uma reunião e nós falamos o seguinte olha nós queremos garantir o mínimo possível o mínimo possível é isso aqui é esse material aqui porque nós estamos começando a partir do momento que nós tivermos outras bibliografias em mãos vamos acrescentando coisas até o ponto de nós produzirmos o nosso próprio material nós queremos nos inserir em um time muito maior que já existe e cujo professor o professor Basso é um dos pioneiros e portanto nós estamos iniciando esse processo e eu gostaria de contar com a colaboração de todos vocês é um processo coletivo de construção de participação de envolvimento então não adianta a gente dizer não, isso aqui não serve para mim eu não quero me desafiar você será desafiado pelos alunos como aconteceu com a situação que o professor Basso disse há pouco ou seja a nossa clientela vai cobrar isso da gente porque o mundo exige respostas novas e nós precisamos sair dessa zona de conforto que nós nos encontramos então em síntese a nossa situação é essa professor Basso e nós contamos muito com a colaboração do senhor para nos ajudar nesse processo porque entendemos que é um processo irreversível fundamental necessário para que nós possamos pensar a educação para esse momento do século XXI levando em consideração o humano aquilo que é fundamental a tecnologia é importante a ciência é fundamental mas o humano é fundamental se nós abrimos mão disso nós estamos abrindo mão da nossa identidade e isso nós não faremos jamais da licença doutor Bajo eu sou de Campinas de uma unidade fora de sede sou diretor do centro de ciências tecnologia centro de ciências e tecnologia a sociedade está lá ciência e tecnologia e sociedade tem tudo a ver nós temos lá quatro cursos direito a administração engenharia civil engenharia de produção sou professor há 50 anos eu há 47 estamos quase em parte ganhei eu digo que nós estamos no momento em que a universidade implanta um componente como este é de fundamento eu disse isso para a Ana já várias vezes disse para o professor Marili também e disse para o doutor Benedito também já fundamental que nós tenhamos qualificação de todos os professores que vão lecionar esse componente na nossa unidade temos três professores apenas dois dos quais estão aqui o professor Pedro e a professora Rosani mas é preciso o doutor Gerson trabalhou conosco lá em Campinas é da nossa cidade lá ele é pastor lá e a gente tem com ele uma ligação muito forte nós queremos pedir que este trabalho que fizemos aqui hoje ele não fique restrito às semanas de preparação pedagógica é muito pouco uma vez por semestre conversarmos sobre isso precisamos ter mais contatos já até mandei uma mensagem para a Ana a respeito disso para que a gente possa ter outros momentos como esse para que a gente possa discutir bem e que a gente esteja qualificado para chegar na sala de aula e discutir tudo isso que você falou acho que a nossa tarde hoje foi altamente rica parabéns vou buscar beber nos seus livros e nós vamos trabalhar isso aqui com os nossos componentes tenho certeza que o Mackenzie vai ganhar com isso pode contar comigo pode ter certeza muito obrigado deixa eu só corroborar um pouco o que o Gerson falou aqui eu acho que você deu uma leve espetada em mim com bastante coerência eu acho que o começo é por aí mesmo eu acho inclusive eu até abri aqui o capítulo 5 desse livro aqui onde a partir daquilo ali que nós escrevemos eu começo a delinear alguns conteúdos por exemplo para engenharia onde esse livro aqui praticamente é o meu sonho de consumo de fazer um curso de engenharia com esse tipo de abordagem sem deixar a mecânica dos fluidos a tecnologia hard de fora ela é fundamental ela é indispensável então é por aí mesmo Gerson que a gente tem que fazer esse tipo de coisa para que cada um comece a delinear a sua questão primordial dentro da área de atuação mas sem perder de vista que não tem mais área de atuação particular para esse tipo de problema que o professor falou aí agora nós temos que ter a formação de todos os professores com esse viés porque não é mais uma questão de politicamente correto é uma questão de necessidade eu fui esses dias dar uma palestra na Fiat onde é que fica a Fiat aqui em Belo Horizonte se não me engano Betim e fui falar para engenheiros da linha de produção e falei sobre isso para eles eles ficaram todos impactados professor nós precisamos começar a discutir isso agora porque inclusive para fabricar carros nós precisamos saber o que está acontecendo nessa sociedade para que o carro vai servir em suma não tem mais saída e é como o professor disse eu acho que a Mackenzie hoje ou já há dois anos atrás está dando um tiro de saída importantíssimo e que não pode ficar restrito só a Mackenzie a Mackenzie pode ser a precursora de dizer o seguinte isso é indispensável em qualquer curso no Brasil é uma questão de visão e eu agradeço muito suas palavras e se quiser contar comigo para qualquer situação pode ficar à vontade muito obrigado já gosto muito de Campinas aliás eu vivo há centas vezes lá na universidade na Unib Federal não Unib não é Unicamp Unib é Brasília é tanta universidade que já não então Gerson eu acho que é por aí mesmo e eu recomendo fortemente dar uma lida nisso aqui porque isso aqui é um livro que eu escrevi pensando nessas atividades que vocês têm para engenharia mas que não vai ser diferente para as outras por isso que aqueles livros que tem ali Educação Tecnológica não tem nada a ver só com Educação Tecnológica é que é o meu métier correto? então mais ou menos por aí que eu perfeito professor Basso é uma pergunta eu sou pesquisador e eu trabalho em algumas áreas que são meio que conflitantes até eu trabalho com modelagem de distribuições de espécies então a gente faz modela para agora para saber o que vai acontecer no futuro com as projeções de mudança climática em geral os cenários são péssimos espécies se acabando de perda do conjunto de 30 40 às vezes 70% 80% de determinadas espécies ao mesmo tempo aqui no Mackenzie eu também trabalho com a disciplina de objetos inteligentes conectados que na verdade é a internet das coisas e tem outra coisa também que eu pesquiso a parte de blockchain todas essas se você for olhar parte lá na modelagem eu vejo que bom se a gente continuar nesse caminho e a forma como está aumentando a poluição e na curva que a gente está indo a coisa vai ficar bastante feia assim em pouco tempo em pouco tempo a gente vai começar a sentir isso a partir de 2022 se você for olhar as projeções os RCPs que são as curvas de resposta você vai ver que a coisa a gente está indo para pior bom enfim a minha dificuldade é lá na disciplina de objetos conectados uma das coisas que você tenta colocar para os alunos é poxa vamos fazer alguma coisa que faça sentido para a sociedade e mesmo assim é extremamente difícil deles colocarem mesmo a gente trabalhando no conceito de internet das coisas objetos conectados melhorar a vida e tudo mais tanto que de vários dos projetos que a gente colocou lá um projeto só foi uma bengala eletrônica e o outro a maioria o pessoal eles querem mesmo fazer um negócio para passar na disciplina então a minha pergunta é a partir dessa mistura toda como que eu conseguiria trabalhar melhor essa ideia de trazer o problema da sociedade para dentro do conceito da disciplina e tentar mostrar que olha a gente tem um caminho aqui desse lado desse outro lado a gente tem a tecnologia que está avançando para uma determinada situação mas se essas coisas não se casarem muito bem a gente vai ter um conflito inevitável que vai ameaçar até a nossa existência como espécie a gente vai ter bastante problema até 2100 problemas sérios mesmo problemas de escassez de comida a gente vai ter refugiado climático existe essa possibilidade as pessoas já estão estudando essas coisas então não vai adiantar muito você ter uma internet das coisas todo mundo interconectado se um monte de gente vai estar fadada a perecer ou a passar muito mal porque não vai ter acesso a determinados recursos que só uma determinada elite ou um determinado grupo cada vez menor cada vez menor e é uma dificuldade que eu tenho de passar sem parecer lá que os caras que esse ex-comunistinha e sei lá alguma coisa geralmente o que vão ter chamado é de arauto do atraso mas aí que vem essa questão da concepção do educador você vai ter que conversar isso com eles você não vai ter que dar resposta para eles você não é o saber se você soubesse o que fazer você diz olha pessoal eu estou aqui falando elucubrações que eu estou fazendo aqui você vai ter que trazê-los a esse tipo de discussão até por uma questão da responsabilidade como professor porque muita gente diz ah mas se eu falar isso eles vão desanimar de fazer não sei o que na engenharia não sei o que meu irmão se nós estivermos trabalhando com contos de fadas é outra coisa você pode até não dar resposta para ele por uma questão de não querer influenciá-los na sua concepção do que eles acham disso mas indicar alguma literatura indicar alguma questão que esteja discutindo isso para eles verificarem que tem efeitos colaterais isso aí não vai deixar de ensiná-los por exemplo como fazer esse tipo de coisa é como diz mais ou menos o Kevin Kelly isso é inexorável está posto a internet das coisas não vai parar porque o professor aqui do Marques disse olha vamos dar uma segurada aí mas no entanto a internet das coisas pode ser refletida sobre os seus efeitos colaterais também que não são só benesses eu te recomendo fortemente a leitura desses dois livros do Kevin Kelly para onde nos leva a tecnologia e o inevitável são livros que discutem essas questões não tanto na questão educacional porque o cara não é o educador mas te coloca a par de problemas que estão postos e que você tem obrigação de discutir com os seus alunos isso não vai deixar de que você seja um excelente professor dessas questões mas principalmente por alertá-los que isso não é só essa história de achar que a tecnologia só nos traz benesses você não vai dar um mais de tecnófobo tudo que a tecnologia é ruim e muito menos de tecnófilo achando que a tecnologia é a solução para todos os males então nós professor sempre temos que ter esse jogo de cintura onde nós não temos que impor nossos posicionamentos mas temos que promover nos nossos alunos a capacidade reflexiva para ver essas questões que você sabe que estão postas e eu sei muito bem como é que é essa questão de você tomar partido de falar alguma coisa pô Abaso você é contra o progresso sou se for esse progresso que está aí eu sou progresso para quê? para que nós nos empanturarmos de equipamentos eletrônicos e não sabemos mais o que fazermos com a nossa vida interior então são questões que têm que ser discutidas mas sem catastrofismo sem porque senão parece que a gente está sempre não por isso que eu te disse quando eu disse que eu li esses livros eu discordo de tudo do que os livros falam isso me abastece para poder ter conteúdo para discutir essas questões que estão postas então a contrariedade ou a tua contraposição não implica em você tomar partido de uma coisa que deva ser afastada do conhecimento dos alunos é colocá-lo sim a reconhecer que o mundo não é só fantasias dessa tecnologia que todo mundo coloca como oh que bom estamos salvos de tudo é complicado nossa nossa por isso que eu digo gente a gente tem que estar constante por certo se você ler um desses livros que eu coloquei aí você vai ter resposta para essas tuas principalmente aquele livro do Carlos Walter Porto Gonçalves a globalização da natureza e a natureza da globalização é complicado por isso que todo mundo prefere ficar na zona de conforto é mais fácil porque aqui dou minha aula minha aulinha de mecânica dos fluidos vou para casa depois faço uma provinha os alunos respondem tirou 7,47231 não sei como é que a gente avalia o conhecimento das pessoas e segue o barco ou você se dá conta que ser um educador é muito mais do que isso isso também difícil realmente é difícil mas é gostoso muito obrigado imagina a Paula a Paula tinha pedido obrigada professores provocada um pouco pelo professor Christian e muito pelo professor Basso eu sou a Paula sou psicóloga trabalho com ética e cidadania queria tentar simplificar minha pergunta assim eu entendo que o senhor disse que nós devemos discutir o impacto de todas essas coisas na vida do sujeito mas parece que a academia acha que isso não é adequado e nem científico porque isso não gera índices que são cobrados diariamente de nós professores você foi buscar lá no fundo do baú mas eu disse mesmo como é que a gente faz isso e equaliza esse dilema veja eu vivi esse drama agora não agora estou desculpe a expressão da palavra mas isso mesmo para o currículo essas coisas não estou mais dando bola entende ficar anotando que eu dei uma palestra lá na casa de não sei quem etc mas eu precisei disso também então existe uma coisa que Gramsci já dizia é a revolução por ganhar as coisas trocando em miúdo é comer pelas bordas ou seja você vai conseguindo os seus intentos e ao mesmo tempo vai provocando o que você precisa em termos burocráticos eu por exemplo publiquei 275 artigos por exemplo 12 livros dei 300 palestras óbvio que individualmente isso foi contando ponto lá no CNPq mas eu nunca fiz isso para contar ponto no CNPq entende eu cheguei a professor titular e vou te contar uma coisa talvez seja o único caso no Brasil em que foi uma comissão para me analisar para passar para o professor titular não sei se sabem como é que isso funciona lá nas universidades federais tem que fazer um determinado concurso lá entre aspas e a comissão que era formada por aqueles engenheiros doutores em aletas de não sei o que doutores não que isso não seja importante por favor eles chegaram e eu apresentei todo o meu currículo o meu histórico e fiz lá um memorial descritivo não sei o que professor estamos impactados com a sua produção mas o senhor nos desculpe nós não vamos poder aprová-lo eu digo por quê porque nós não sabemos em que região o senhor se encontra do conhecimento eu digo ah eu daí eu joguei primeiro para a turma uma piazada uns caras de 45 50 anos e eu lá com meus 60 anos tem que ver uns piada que eles ficarem eu digo realmente vocês são incompetentes para me julgar e não quero que me julguem mesmo agora o que vocês vão colocar no parecer e não me disseram sabe o que eles colocaram no parecer que essa comissão se julga incapaz de analisar o processo do professor Walter Basso moral da história perdi sete meses de titularidade porque e daí chamaram outra banca lá e obviamente a outra banca um pouco mais para você ver a rigidez da academia porque a academia inclusive tem medo de discutir isso lembra aquele livro que eu coloquei ali do Gessé sobre a elite do atraso leia aquele livro que ele que é um acadêmico vai falar o que ele acha da academia também nesses termos e por que a nossa elite é tão atrasada porque nós ficamos circundando na questão burocrática e nós não damos importância por exemplo para a criação de novos conhecimentos não estou dizendo que a publicação não seja importante por favor não confunda as coisas agora dar isso como prioridade em detrimento você nunca tem eu nunca tive nada com o CNPQ com a Capes nunca que eu não estou a fim de ficar fazendo relatório enquanto eu posso estar lendo, escrevendo e produzindo então são questões que a própria academia faz para que a própria academia não faça então é muito complicado nas entrelinhas é mais ou menos isso agora leve a coisa em paralelo porque não adianta também a gente querer dar umas de Don Quixote e ficar brigando com o moinho faça as coisas em paralelo eu garanto que dá aliás se dá mais prazer em fazer para ter certeza mas eu não falei isso você que buscou lá agora que eu falei bom deixa eu me apresentar a gente já fiz alguns preâmbulos eu sou o Renato junto com a Paula a gente trabalha mais lá na saúde eu sou farmacêutico sou farmacêutico e uma das disciplinas que eu dou para os farmacêuticos é métodos físicos e lá a gente fala muito de mecânica de fluidos porque é muito importante você entender o que acontece com a pressão do sangue quando você tem uma obstrução coronariana e eu dando essa disciplina para eles e eu também dou na nutrição e na nutrição eu dou biostatística dois alunos um de cada turma veio me perguntar como é que eu conseguia dar uma disciplina de humanas porque eles acreditavam que essa disciplina fosse de humanas e dava disciplina mas o que tem a ver as coisas vocês estão começando errado vou reproduzir o seu discurso você já vem pensando em caixinhas você tem que chegar aqui e entender que um professor pode falar de outras coisas o meu doutorado é em engenharia biomédica de desenvolvimento de equipamentos e eu fiz em uma escola de engenharia também me perguntaram o que um farmacêutico estava fazendo em uma escola de engenharia mas o que é interessante e o que eu quero discutir dessa colocar outra visão e do espírito crítico foi uma questão que eu levantei com eles aliás com as duas turmas porque é pertinente com as duas perguntei para eles qual era a opinião deles com essa questão do número de aumento de diabéticos em São Paulo 10% das pessoas são diabéticas presente vai, segue também é aí vem as clássicas respostas o McDonald's encabeça a lista então é aquele tipo de coisa eu falei vocês não estão pensando direito vocês não estão vendo todos os ângulos e todas as perspectivas desse processo vocês tem nós da saúde temos responsabilidade com relação a isso mas como assim professor é a comida super processada é o modo de vida é o estilo é o sedentarismo é aquilo é aquilo é aquilo é aquilo é aquilo eu falei sim não estou dizendo que isso não é mas você como farmacêutico desenvolve diagnostica da sobrevida da medicamento porque antigamente o diabético morria cedo você deu sobrevida para ele isso é uma condição genética você está transmitindo você está dando uma pessoa para ela transmitir geneticamente teoricamente uma doença e o que é pior a gente dá longevidade e ainda dá viagra para os velhinhos então perceba que você também está fazendo o seu efeito na sociedade está impactando na sociedade você não está querendo que os diabéticos morram por favor não quero não quero isso quando não inventam não é Paula vem dizer para a gente que você é um pré-diabético você já tem que tomar medicamento porque a gente estava discutindo exatamente isso então vejam o quanto não só na engenharia e aí a conclusão da minha não só na engenharia não só na tecnologia da informação mas também na saúde o quanto a tecnologia impacta na sociedade e eu me vejo aceitei assumir essa disciplina na nossa área e também está aqui o Daniel que é da área de fisioterapia a gente aceitou para mostrar para os nossos meninos de uma certa forma ou os guris como vocês falam lá no sul os piá os piá que olha o que nós estamos fazendo reproduzir a doçofara olha a responsabilidade que vocês têm nesse processo tem uma porção de coisas o fato é o seguinte nós temos que colocar as pessoas a refletir independente da área da atuação e por isso que eu digo que isso que nós estamos falando aqui não tem nada a ver com a área de atuação tem a ver com com atuação apenas não a área de atuação bom não sei pessoal ainda temos fôlego aí para eu de novo gostaria de agradecer a Ana o Gerson e o perdão o Christian pelo convite e pelo carinho com que me receberam aqui e dizer de novo que tomara que a gente não fique só nisso aqui um grande abraço eu confesso que agora estou um pouco cansado e se alguém quiser que eu eventualmente assine o livro que possa ter adquirido com o maior prazer do mundo muito obrigado e eu acho que nós vamos ter como disse o professor ali um catalisador muito importante que foi essa tarde de discussões aqui na Maquia muito obrigado também e aí 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 Obrigado.